Bom, eu vou iniciar a apresentação, então. Boa tarde, agradeço a presença de todo mundo que está aqui assistindo, e hoje eu vou apresentar o meu projeto de doutorado, que é intitulado Captura Acidental da Megafauna Marinha no Brasil, Dimensão, Contextos e Soluções. E, bom, o que são essas capturas acidentais? Elas podem ser definidas como capturas não intencionais de organismos não-alvos que ocorrem durante as pescarias. Essas capturas, esses organismos que são capturados de forma não intencional, depois de serem capturados, eles podem tanto ser retidos, ou seja, consumidos, comercializados, ou descartados, vivos ou mortos, e quando vivos, muitas vezes, com ferimentos. Dentro desse grupo de animais, então, que não pode ficar retido, que deve ser devolvido, estão as espécies ameaçadas e protegidas por lei, das quais muitos representantes da megafauna marinha fazem parte. A megafauna marinha são as baleias, golfinhos, aves marinhas, raias, tubarões, pinípedes e tartarugas. Essas capturas, elas podem causar impactos populacionais significativos para essas populações, principalmente porque esses animais, eles têm uma história de vida que faz com que esses impactos possam ter magnitudes maiores, como o fato de terem baixas taxas reprodutivas. Além disso, muitas espécies da megafauna marinha já têm suas populações reduzidas, o que aumenta ainda mais o risco de impactos cumulativos. Esses impactos populacionais, por sua vez, podem se refletir em efeitos ecossistêmicos, porque esses animais da megafauna marinha, eles estão relacionados com muitas contribuições ecossistêmicas, como regulação trófica, climática, ciclagem de nutrientes e também a bioinspiração. Bom, apesar de ser um problema, um desafio para a conservação, as soluções efetivas para as capturas ocidentais, elas permanecem um desafio ao redor do mundo. E isso ocorre porque esse problema é muitas vezes tratado de forma isolada, como meramente ecológico, ignorando a sua natureza complexa e multifatorial. Quando a gente fala nessa natureza multifatorial, a gente está falando de diversos atores sociais que estão envolvidos, diversas dimensões sobre as quais a gente pode abordar o problema e também diferentes escalas nas quais ele ocorre e pode ser abordado. Diante disso, o objetivo geral desse projeto é descrever e compreender as dimensões e os contextos dessas capturas acidentais da megafauna marinha aqui no Brasil, elencando os fatores que limitam e aqueles que facilitam tanto a sua compreensão quanto a busca por mitigação. Para isso, considerando diferentes dimensões, atores sociais e escalas. Então, no primeiro capítulo, a gente tem uma abordagem que vai envolver pesquisadores e pesquisadoras, gestores e gestoras, em uma escala nacional e olhando sobre uma dimensão ecológica para o problema. No segundo capítulo, o foco serão consumidores e consumidoras de pescados em uma escala nacional, abordando dimensões econômicas e ecológicas. E o terceiro capítulo, por fim, a gente faz um refino nessa escala, então a gente vai para uma escala local, envolve um número maior de atores sociais e o maior número de dimensões sobre esse problema. É importante ressaltar que esse projeto já tem aprovação no Comitê de Ética para a realização dos três capítulos que envolvem entrevistas. Bom, o primeiro capítulo, ele é intitulado Capturas Acidentais da Megafauna Marinha, ameaçada e protegida por lei no Brasil. Como a gente viu, essas capturas acidentais, elas podem representar uma grave ameaça à viabilidade populacional, tendo repercussões em todo o ecossistema. Essas ameaças, é justamente a partir, então, dessas ameaças à viabilidade populacional, que aumentam o risco de extinção e o risco de colapsos ecossistêmicos, a partir desses dois fatores que cientistas da conservação mensuram os seus desafios. Então, as capturas acidentais, elas podem ser consideradas um possível obstáculo para a conservação marinha e serem abordadas a partir da ótica da ciência da conservação. A ciência da conservação, por sua vez, é uma disciplina de crise. Isso quer dizer que ela tem que lidar, muitas vezes, com decisões, antes mesmo de se ter um conhecimento completo sobre determinado tema ou determinado assunto, pois são questões urgentes quando a gente olha para a conservação. Diante dessa necessidade de tomada de decisão, é importante que a gente otimize os conhecimentos que já existem e também o direcionamento das pesquisas. Uma das ferramentas para otimizar esse conhecimento existente são as avaliações por especialistas. Essas avaliações, elas permitem que a gente identifique o estado da arte do conhecimento, o conhecimento que a gente tem até o momento, que a gente identifique também as lacunas que ainda persistem e é especialmente importante em cenários em que a gente tem limitação para coletar novos dados e que a gente está lidando com sistemas dinâmicos e complexos e diante de decisões urgentes que precisam ser tomadas. No caso específico das capturas acidentais, essas avaliações por especialistas são bem importantes por trazerem a possibilidade de a gente abordar esse problema de forma mais aprofundada, envolvendo diversos grupos taxonômicos. Porque uma visão fragmentada, quando a gente olha para um grupo taxonômico só, quando a gente trabalha com um grupo fechado de especialistas em um grupo, a gente corre o risco de ocasionar prejuízas para outros grupos que não estão envolvidos quando a gente fala em possíveis soluções. Claro que não de forma intencional, mas soluções que servem para um grupo podem não servir ou ainda prejudicar outros grupos. E no caso das capturas acidentais, as pesquisas elas têm sido focadas em um pequeno subconjunto de espécies, especialmente aquelas espécies que são carismáticas ou emblemáticas. Isso prejudica então o nosso conhecimento e a nossa real dimensão sobre esse problema. Diante disso, o objetivo desse primeiro capítulo é estabelecer o estado da arte das capturas acidentais da megafauna marinha ameaçada e protegida por lei no Brasil, a partir do conhecimento de especialistas, considerando diferentes grupos taxonômicos e regiões costeiras. Para isso, então, nós temos os seguintes objetivos específicos. Avaliar o impacto dessas capturas nos grupos taxonômicos com as hipóteses de que todos os grupos taxonômicos terão espécies com um bycatch classificado como impactante. E, além disso, o impacto do bycatch para as diferentes espécies vai ser desproporcional para essas diferentes espécies. Pretendemos determinar os atributos ecológicos que aumentam o risco dessas capturas, com a hipótese de que o hábitat costeiro será o principal determinante. Avaliar os esforços que são empregados para acessar essas capturas acidentais nos diferentes grupos taxonômicos e nas diferentes regiões costeiras, com as hipóteses de que os esforços variam tanto por grupo quanto por região e que os esforços em acessar esse bycatch, ele não é dependente do grau de ameaça. Então, uma espécie com maior grau de ameaça não necessariamente vai ter mais esforços em acessar os seus níveis de captura acidental. Pretendemos determinar também o impacto das petrechas para cada grupo taxonômico, com a hipótese de que haverá petrechas com consenso tanto sobre o seu baixo quanto o seu alto impacto. Então, petrechas com esse possível impacto bem conhecido entre especialistas. Pretendemos avaliar os métodos empregados quanto ao seu uso, eficiência e aplicabilidade, com a hipótese de que os métodos vão variar quanto a esses aspectos. Determinar as principais barreiras para investigar as capturas acidentais, com a hipótese de que a principal barreira vai estar relacionada à falta de investimento governamental em pesquisas e monitoramento, e avaliar a eficiência de diferentes medidas mitigadoras, com a hipótese de que essas medidas vão ter eficiências variáveis entre elas. Para isso, nós vamos aplicar um diagnóstico participativo a partir de uma adaptação do método DELF. O método DELF reúne técnicas de comunicação estruturada e se baseia em um painel de especialistas, então, para chegar em conclusões. Para isso, nós vamos, para aplicar esse método adaptado, nós vamos aplicar um questionário direcionado a especialistas, que vai ser respondido de forma anônima, e depois disso vamos conduzir uma oficina, onde os resultados desse questionário serão, então, debatidos entre os participantes. Uma das principais questões da aplicação desse método é que não importa apenas chegar em consensos ou olhar apenas para os resultados médios. É muito importante que especialistas possam partilhar suas premissas, ou seja, o ponto de partida, a trajetória do raciocínio, para se chegar às conclusões. E esse partilhamento é importante para que todos os especialistas que acompanham esse painel tenham acesso às diferentes premissas e possam considerá-las em suas próprias reflexões. A definição de especialistas vai se dar a partir de requisitos de produção técnico-científica e de participação, tanto em processos de discussão, quanto de tomada de decisão. Para levantar essa lista de especialistas, então, a gente vai usar plataformas de busca geral e de busca acadêmica, usando os termos capturas acidentais e Brasil, ou bycatch e Brasil. E, a partir daí, vamos levantar, então, essa lista de especialistas que incluirão tanto as pessoas envolvidas com pesquisas e monitoramentos, representantes de organizações e institutos, gestoras ou tomadoras de decisão, e aquelas tanto com experiência no setor público quanto privado. E esperamos reunir cerca de 30 participantes para essa etapa. Os convites serão feitos também por ranqueamento, então, essa lista de pessoas, ela vai estar ordenada das pessoas que têm maior experiência para as que têm menos experiência, de acordo com os requisitos que a gente propôs. O questionário que vai ser direcionado para essas especialistas vai incluir questões sobre a espécie, sobre as espécies, né? A partir dessas questões, a gente pretende, então, determinar o impacto médio das capturas acidentais e o esforço médio em acessar essas capturas. Questões por região, para a gente determinar o esforço médio. Por petrecho de pesca, também para determinar o impacto médio geral desse petrecho e o impacto específico para cada espécie. Em relação aos métodos de investigação, né? De capturas acidentais, a gente vai elencar, vai determinar a eficiência e o uso médio desses métodos, a aplicabilidade e a lista de espécies para qual cada método é aplicada no Brasil. Em relação às barreiras para acessar as capturas acidentais, nós vamos elencar também quais são as mais citadas e em relação às medidas mitigadoras, as que são mais eficientes. Para a lista de espécies que vai entrar nesse questionário, que a gente vai fazer essas perguntas específicas, essa lista de espécies vai ser, é referente às espécies ameaçadas e protegidas por lei. Então, no caso das aves, mamíferos e tartarugas marinhas, todas as espécies se enquadram no requisito de proteção por lei, sendo que essas espécies, quando são capturadas, não podem ser retidas. Já as espécies de elasmo branques, que são as raios de tubarões, as espécies que foram incluídas são aquelas que estão na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. Pois essas espécies, esse grupo taxonômico, possui espécies em que a sua captura é permitida. Então, a gente fez esse refino apenas daquelas ameaçadas de extinção, que são, então, são protegidas por lei. Para listar os atributos, para responder a questão de quais atributos ecológicos se explicam o risco de bycatch, nós vamos construir uma da linear generalizada multinomial, tendo como variável resposta o impacto que a gente coletou a partir das entrevistas, dos questionários, o impacto médio, em função dos atributos ecológicos para cada espécie. Esses atributos, eles incluem, por exemplo, a massa e tamanho corporal, preferências alimentares, profundidade de forrageio, hábitat costeiro ou oceânico e padrão migratório. E esses atributos vão ser obtidos a partir de dois bancos de dados, Comadre e OpenTrace. Por fim, vamos conduzir uma oficina integrativa, então, depois da aplicação desses questionários, que vai ser dividida em três etapas. A primeira, as discussões vão ser conduzidas em grupos de trabalho. Então, para cada resultado que a gente obteve, das espécies, regiões, métodos, barreiras, petrechos e medidas, para cada conjunto de resultados, a gente vai estimular essa discussão entre grupos específicos, para cada grupo taxonômico, orientando que essas especialistas levantem as premissas que julgarem importantes e os contrapontos que não estão incluídos nesses resultados médios. Depois, num segundo momento, esses resultados de cada GT serão apresentados para todo o painel de especialistas. E, por fim, vamos conduzir uma discussão semelhante ao do primeiro momento, visando levantar as premissas e contrapontos, mas agora sob uma ótica multitaxonômica. E todas as pessoas que participarem dessas etapas, essas pessoas especialistas, serão convidadas a participar da publicação técnico-científica que resultar desse trabalho. O segundo capítulo tem como título Atitudes e Intenções sobre Capturas Acidentais de Cetáceos. Comportamentais sobre... Atitudes e Intenções Comportamentais sobre Capturas Acidentais de Cetáceos. E, bom, como a gente viu, as capturas acidentais, elas são multidimensionais, são um problema complexo, e uma das óticas sobre as quais a gente pode olhar para essas capturas é justamente a ótica do comportamento humano, que pode ser em relação à cadeia produtiva e ao consumo de cetáceos. E essa abordagem, ela pode ser feita a partir da psicologia ambiental, que é uma disciplina que busca justamente entender as relações e barreiras entre atitudes, intenções e comportamentos. E o que são as atitudes? As atitudes são construtos em relação a um tema. Um construto é uma construção mental, psicológica, em relação a algum assunto. Então, são percepções, pensamentos ou posicionamentos. Por exemplo, em relação à doação de sangue. Eu posso ter uma atitude favorável à doação de sangue, ser a favor dessa ação, e ter a intenção de doar sangue. Mas não necessariamente essa ação vai se concretizar, ou seja, não necessariamente eu vou chegar no comportamento, né? E é tudo sobre essas questões que a psicologia ambiental trabalha voltada às atitudes, intenções e comportamentos em relação a ações ambientais. Para a gente ter um comportamento, então, a gente precisa da realização dessa ação. E a gente pode avaliar, independente da realização dessa ação ou não, as intenções e atitudes das pessoas. Então, como a gente está falando, é, e daí a gente trazendo isso, né, para dentro da ótica das capturas acidentais, a gente pode olhar para a cadeia produtiva e para o consumo de pescados. E como as pessoas se comportam em relação a suas atitudes, intenções, dentro dessa cadeia, entendendo o que são as capturas acidentais. E a gente compreender esses fatores é um passo importante para que a gente possa subsidiar as ações que estimulem uma maior conscientização e engajamento popular sobre questões complexas, como as capturas acidentais. Essa conscientização e esse engajamento, eles permitem que as pessoas pressionem por mudanças estruturais, por exemplo, a partir de políticas públicas, que responsabilizem, né, que cobrem a responsabilização de corporações sobre suas responsabilidades socioambientais diante das práticas que executam, e também estimular que essas pessoas adotem comportamentos pró-ambientais. E se a gente está falando de comportamento, lembrando, né, o comportamento tem a ver com a ação, e tudo que vem antes dele, a atitude, a intenção, também tem a ver com a ação. Então, a gente precisa definir ações, definir sobre quais ações a gente está avaliando todo esse comportamento. Para o presente estudo, a gente definiu duas ações. A primeira delas seria a propensão a deixar de consumir pescados que estão sabidamente associados a capturas acidentais. E a segunda ação definida foi a taxação de frotas industriais associadas a capturas acidentais. Essa taxação seria direcionada, então, a iniciativas de mitigação dessas capturas no setor da pesca artesanal. E, bom, por que a gente fez essa escolha das taxações, por exemplo, em detrimento às certificações, né, os selos ambientais? Essa abordagem, ela tem recebido algumas críticas por conta da exclusão de pescadores e consumidores, por conta do alto custo, tanto do processo de certificação, quanto dos produtos finais que adquirem esse selo, e que, às vezes, agregam um valor elevado. E, na contramão, né, esses preços mais elevados dos produtos finais, muitas vezes não são transmitidos aos pescadores e na base da cadeia produtiva. Então, a gente gera um cenário de injustiça social. Além disso, as frotas industriais, né, as frotas pesqueiras de larga escala, elas são beneficiadas, elas recebem subsídios e, ao mesmo tempo, elas empregam um número muito menor de pessoas. Então, a gente não considera que seja justo pescarias de pequena escala lidarem com o ônus, sendo que existe uma pesca mais estruturada e beneficiada que quem deveria arcar com o ônus desse processo. O objetivo, então, desse capítulo é avaliar as motivações de consumidores e consumidores de pescado para ações pró-ambientais em relação às capturas acidentais, considerando o comportamento de consumo de pescados e a disposição em apoiar essa taxação. Objetivos específicos incluem avaliar a atitude de consumidores acerca das capturas acidentais, com a hipótese de que haverá uma tendência à percepção dessas capturas como não aceitáveis. Avaliar a propensão a mudanças de hábitos no consumo de pescados associados com capturas acidentais, com a hipótese de que haverá uma disposição intermediária, ou seja, pouca disposição ou uma disposição em deixar de consumir pescados associados ao bycatch. E essa disposição intermediária, em detrimento, há posições que são mais extremas no sentido de, com certeza não deixaria de consumir ou com certeza deixaria de consumir. Avaliar a propensão a apoiar essa taxação das capturas acidentais, com a hipótese de que o maior apoio viria às menores taxações, até cerca de 20%, em detrimento a não apoiar de forma alguma essas taxações, ou apoiar taxações muito altas. O outro objetivo específico é determinar se há uma relação entre as percepções do problema e a propensão a mudar de hábitos, então que sim, que as intenções comportamentais elas terão relação com as atitudes. Avaliar fatores sociodemográficos que expliquem então essas diferentes atitudes e intenções, sendo que os principais fatores serão relacionados à maior importância dada à conservação. Então, quanto mais uma pessoa, para ela, é importante a conservação, para ela mais esse será um fator determinante para que ela tenha comportamentos proambientais. Já a sua atuação, seja de estudo ou trabalho, relacionada aos mamíferos marinhos e uma maior escolaridade, não necessariamente vai estar relacionada a esses comportamentos. Para isso, nós vamos aplicar um questionário semi-estruturado e direcionado a essas pessoas que consomem pescados. O questionário vai ter questões sobre aspectos relacionais com mamíferos marinhos, sobre conhecimento e percepção das capturas acidentais, sobre os hábitos de consumo, atitudes e intenções para ambientais relacionados e o perfil socioeconômico dessa pessoa. Nós vamos divulgar esse questionário em listas de e-mails, redes sociais e plataformas de comunicação. Para responder, então, a quais fatores estão relacionados a ações para ambientais, nós vamos construir dois modelos, também GLMs multinomiais, tendo como variável resposta a propensão a deixar de consumir pescado e o apoio à taxação de pescados que causem bycatch, isso em função das variáveis socioeconômicas que nós levantamos. O terceiro capítulo, por fim, é intitulado Avaliação Participativa do Risco de Capturas Acidentais, Aplicação para uma População Ameaçada de Botos da Taim. E, bom, o problema de golfinhos que interagem com petrechos de pesca e acabam morrendo é um problema que existe ao redor de todo o mundo. Isso se torna especialmente grave quando ocorre com populações pequenas que têm um risco de extinção aumentado. E esse é o caso da população de Botos da Taimha de Laguna, que tem cerca de 50 a 60 indivíduos e para os quais a captura acidental é um dos impactos mais consideráveis. Uma das possíveis abordagens, então, para essa questão, que busca ter efetividade nas soluções que são implementadas e evitar injustiças socioambientais, são as avaliações de risco participativas. Essas avaliações de risco, elas têm como objetivo determinar a probabilidade de ocorrência de uma ameaça e a sua consequência, incluindo os fatores sociais, econômicos e ecológicos envolvidos a partir de componentes espaciais e temporais. Essa é uma abordagem importante para preencher lacunas de dados, ao mesmo tempo em que a gente estimula o senso de propriedade e de pertencimento das comunidades nos processos de gestão e tomada de decisão relacionadas aos recursos. Especificamente para as capturas acidentais, para o bycatch, recentemente foi desenvolvida uma ferramenta de análise de risco específica para esse tema. Essa ferramenta, a Bayer, bycatch risk assessment, ela inclui a distribuição das espécies, a área de pesca e a opinião de representantes legais para determinar esse risco. Esses representantes se incluem pessoas envolvidas com a pesca, com a gestão, com a pesquisa e fiscalização. O objetivo, então, desse capítulo é diagnosticar o bycatch de uma população ameaçada de botos da tainha em uma escala local, a partir de uma avaliação de risco espacial participativa. Como objetivos específicos, então, temos realizar um diagnóstico socioeconômico das comunidades pesqueiras, com a hipótese de que as pescarias serão uma fonte de renda relevante para essas comunidades. Quantificar os pescadores por petrecho e a distribuição e espaço temporal dessas atividades, com a hipótese de que o uso de petrechos ela terá variações e espaço temporal bem definidas. Investigar as percepções sobre a ocorrência das capturas acidentais a partir dessa comunidade de pescadores, tendo como hipótese que os pescadores e pescadoras reconhecem a ocorrência desses eventos de malha e também de condições em que esses eventos podem ser mais frequentes. Determinar a distribuição no espaço e no tempo da ocorrência dos botos, com a hipótese de que esses animais são registrados por serem residentes ao longo de todo o ano e em toda a área de estudo. Modelar a adequabilidade de hábitat para esses animais, sendo que os hábitats mais adequados seriam aqueles relacionados à proximidade desembocadora do rio, de conexão com o mar, e as áreas onde esses animais interagem com pescadores que pescam tainha com tarrafas. Avaliar a sobreposição e espaço temporal entre a ocorrência dos botos e locais de pesca, sendo com a hipótese de que haverá pescarias, algumas pescarias determinadas, que têm uma maior sobreposição. Determinar o risco de capturas acidentais de botos nas atividades de pesca, com as hipótese de que o hipotrecho que apresentará maior impacto serão as redes de malha, maior impacto potencial, e os locais de maior risco serão justamente próximos ao canal e à desembocadura do rio. Determinar possíveis soluções participativas, então, com a hipótese de que haverá pontos consensuais depois de discussões entre os participantes acerca de possíveis áreas de exclusão, e de que pescadores e pescadoras reconhecerão alternativas para as operações de pesca que possam mitigar essas capturas. Para isso, nós delimitamos a área de estudos a partir de uma importante área de concentração para essa população de botos, que inclui as lagoas de Santo Antônio dos Anjos e Maruí e Mirim, e a foz do rio Tubarão, que vai ali na parte inferior do mapa, na região de Campo Verde e Madre. E identificamos 26 comunidades pesqueiras que estão distribuídas no entorno imediato dessas lagoas. Para a aplicação, então, da ferramenta de avaliação de risco, existem dois parâmetros que entram nessa medida de avaliação, que são a exposição e a consequência da ameaça. Para isso, nós temos cinco etapas, sendo as três primeiras para conseguir esses parâmetros e as outras que fazem parte de todo o processo de avaliação. Então, a primeira etapa é identificar e caracterizar as áreas de pesca, e a segunda é construir modelos de distribuição da espécie. Isso tudo para a gente identificar esse parâmetro de exposição. A terceira etapa consiste em avaliar as interações dos animais com esses petrechos pesqueiros, e que consiste na opinião de especialistas, tanto pescadores quanto pesquisadores, e demais representantes. Então, a partir disso, a gente define o parâmetro de consequência. Com esses dois parâmetros, também nós podemos produzir os mapas de risco na quarta etapa e definir as incertezas associadas a essa avaliação de risco. Aqui a gente tem uma visão geral da ferramenta, mas eu vou explicar cada passo com vocês. O primeiro passo, então, é a definição das áreas de pesca. Para definir as áreas de pesca, nós vamos implementar entrevistas individuais e mapeamento participativo com os pescadores. Nessas entrevistas e mapeamento, nós vamos levantar o perfil socioeconômico, os petrechos e espécies-alvo que são pescadas, a distribuição no espaço e tempo das pescarias, a ocorrência percebida por eles dos botos e a ocorrência e percepção sobre as capturas acidentais. Em relação aos petrechos e espécies-alvo pescadas e a distribuição no espaço e tempo das pescarias, junto com as entrevistas individuais, nós vamos conduzir o mapeamento participativo. Então, serão disponibilizados mapas da região. Os pescadores irão desenhar polígonos referentes às áreas em que eles pescam. Para cada polígono, nós teremos associado uma tabela com informações sobre os petrechos usados, a sazonalidade e a espécie-alvo. E também eles terão mapas à disposição para apontar a ocorrência dos botos e também sobre a percepção em relação às capturas acidentais. Para cada ponto inserido no mapa, nós vamos ter as informações sobre a data de avistagem, o número de indivíduos, a composição do grupo e a condição do animal. O próximo passo, então, é de identificar a distribuição da espécie na área de estudo. E, para isso, o grupo de pesquisas do LAMAC já possui um banco bastante robusto de avistagens com mais de mil, com um tamanho astral maior de mil avistagens. E essas avistagens foram vestidas a partir de cruzeiros de foto-identificação. Para o terceiro passo, então, nós vamos, para determinada coabilidade de hábitat da espécie, nós vamos usar os dados de presença, contrastando com variáveis ambientais preditoras para inferir a distribuição em toda a área. As variáveis preditoras vão incluir profundidade, distâncias da margem, da foz do rio e do canal, de ligação com o mar. E aí, por fim, a gente vai conduzir, depois de levantar todos esses dados, a avaliação de risco em si. Então, lembrando que são aqueles dois índices, a exposição e a consequência. A consequência, por sua vez, ela tem duas subdivisões, a sensibilidade e a resiliência. E nós vamos calcular essa avaliação de risco para cada petrecho. Aí, eu fiz uma simulação aqui para ficar mais fácil de entender do que eu só falar a teoria da ferramenta. Então, aqui vocês podem ver, eu não sei se vocês veem meu cursor, eu imagino que não, deixa eu ver. Não. Opa. Vocês podem ver, aqui na primeira coluna, a gente tem os critérios. Então, aqui eu simulei para um petrecho A, que seria, então, a gente tem os critérios para a exposição. Os critérios para a exposição incluem sobreposição espacial, intensidade no uso dos petrechos, probabilidade de interação, probabilidade de captura, sobreposição temporal no ano e a sobreposição em horas, durante o dia. Todas essas informações a gente obteve, então, nesses passos anteriores que eu falei, nas entrevistas e no mapeamento participativo. Foi para isso que a gente conduziu essas etapas até aqui, para ter os valores incluindo esses critérios de exposição. Em relação à consequência, a sensibilidade e a resiliência, os critérios são, para a sensibilidade, a mortalidade e o estágio de vida, e, para a resiliência, a idade de maturidade, a estratégia reprodutiva, conectividade populacional e o status local da espécie. Essas informações serão obtidas, então, a partir de revisão da literatura específica sobre essa população e de reunião com especialistas também que estudam essa população, no caso do grupo de estudos do LAMAC, há mais de 30 anos. E aí eu fiz uma simulação aqui, por exemplo, para o petrecho de malha e de superfície. Então, a gente levantou todas aquelas informações para a exposição, a partir da entrevista e mapeamento, e depois, para consequência, a gente revisou a literatura e fez a reunião com especialistas. E aí determinou, aqui o que está em vermelhinho na tabela, é o que a gente dá de entrada, de input, nessa ferramenta, para a gente ter um índice final de exposição. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, a sobreposição espacial desse petrecho seria de 70%. Aqui é tudo suposição, tá? Seria de 70%. Então, ele vai ganhar uma nota 3, é uma nota alta em relação à exposição. E aí, isso para cada um desses critérios. Então, a gente vai ter uma exposição média desse petrecho e uma consequência média desse petrecho. A partir disso, a gente pode ter, então, esse gráfico, essa figura, para entender o risco de cada petrecho. E aí, aquele que eu simulei ali, por exemplo, nessa tabela anterior, está aqui em vermelhinho, essa bolinha vermelha ali em cima, que estaria simulando aquele ponto. Porque vocês podem ver no eixo Y, né? Que seria exposição, cerca de 2,8 e a consequência também. Então, ele estaria localizado mais ou menos ali. E a partir disso, a gente pode fazer isso para todos os petrechos. Então, todo esse levantamento de dados é para a gente chegar nesses índices de exposição e consequência e determinar o risco de cada petrecho em relação às capturas acidentais. Além de determinar esses índices do risco, com todos os dados que a gente coletou, que a gente levantou no mapeamento participativo, a gente pode produzir os mapas de áreas de pesca, de distribuição dos botos, de risco de captura acidental e um mapa de risco final, que vai relacionar tanto os dados do mapeamento participativo quanto esses índices de risco que a gente calculou. Esses mapas, então, serão produzidos por petrecho e por estação, além de um mapa de risco final para a área de estudo. E a gente associa a esses mapas a incerteza em relação aos dados que a gente usou para produzir esses mapas. Então, por exemplo, se a gente teve poucas avistagens ou poucas entrevistas, a gente vai ter esse esquema do semáforo, da sinaleira, inserido no mapa e indicando qual que é a confiabilidade desses dados, porque o mais importante desses mapas é que eles possam ser interpretados por pessoas que vão discutir a gestão, o uso daquele espaço. Então, a gente precisa também ter transparência na qualidade dos dados que a gente usou para produzir esses mapas. E, por fim, depois de produzir esses mapas, a gente vai conduzir uma avaliação integrativa desse material, a partir de grupos focais, então, com representantes da pesca cooperativa, com esses botos, das pescarias relacionadas ao bycatch, de pesquisadores, gestores e fiscalizadores. Bom, o grande objetivo que a gente tem com esse projeto é de trazer luz à complexidade das capturas ocidentais, sintetizar o conhecimento vigente e apontar as lacunas que existem e os fatores que limitam e aqueles que facilitam tanto a compreensão do problema quanto a busca por soluções. No primeiro capítulo, então, a gente vai apontar a disparidade na distribuição taxonômica regional dos esforços para acessar e monitorar o bycatch no Brasil. Determinar os atributos das espécies que contribuem para o maior risco dessas capturas. No segundo capítulo, identificar os fatores que motivam comportamentos proambientais em relação às capturas ocidentais. E, no terceiro capítulo, determinar o risco de bycatch de uma população ameaçada e o sistema sociocológico local. Aqui está o meu cronograma, destacado em amarelo, então, a defesa pública do projeto que está acontecendo agora. Em verde, o que eu já concluí, e em... Que cor é essa? Um rosa clarinho, aquele laranjinha desbotado. É o que está em andamento agora também. E eu queria agradecer, então, a todas as instituições que estão compartilhando, que estão participando, né? Contribuindo muito para a execução desse projeto. A CAPES pela Bolsa, ao AMAC ECOE, os laboratórios dos quais eu faço parte. Ao PELD, né? Que é um programa ecológico de longa duração, ali no sistema de Laguna. Ao Instituto Viva Verde Azul, que acompanha minha trajetória há bastante tempo e me apoia muito nesse caminhar. Ao CMA, aqui representado na figura do Juan, que eu acho que está aqui presente na apresentação também. E é isso. Obrigada. Desculpa, passei uns minutinhos. Bom, obrigado, Lari. Passou uns minutinhos, mas acho que está tudo certo. E o projeto é realmente extenso, né? Bastante coisa. Bom, eu não sei. Acho que a gente pode ir direto para... Não sei se a Lari precisa de uma parada estratégica, pegar uma água, alguma coisa, está tudo certo. Ah, estou com um chazinho aqui, está tranquilo. Mas se vocês quiserem parar, está com vocês. Se todos estiverem de acordo, podemos seguir. Bom, eu vou dar a palavra para os avaliadores. Então, temos a Carolina da Unesp, a Marta da Univille. E, assim, em geral, a gente dá a palavra primeiro para os mais distantes, né? Mas não sei se está de acordo, Marta. Pode ser? Claro, com certeza. A palavra é da Carol. Ok. Carol, por favor, primeiro, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Estamos ansiosos pelas contribuições de vocês. Vou dar a palavra primeiro para a Carol. Gente, uma boa tarde a todos. Agradeço por estar participando mais uma vez do trabalho da Larissa. Tenho aprendido muito com o seu trabalho, Larissa. Quando eu participei do Sapeco, era um resumo, né? Então, a gente acaba... Não tinha espaço para explanar as coisas. Mas agora que veio o projeto inteiro, aprendi muito. Corri atrás, descobri o que é o método DELF, né? Esses métodos de avaliação de risco. Então, assim, tenho aprendido muito com o seu trabalho. O seu trabalho é gigantesco, Larissa. Eu acho que isso é a primeira coisa que você tem que ter consciência. Tá? Assim, é um trabalho grande. São três capítulos que vão te exigir bastante dedicação. Eu fico bastante preocupada com o capítulo 3. Porque o capítulo 3, ele envolve, né? Toda aquela participação de comunidades tradicionais. Muitas vezes a gente fica um pouco dependente da participação deles. Não só na questão de se eles querem ou não participar. Mas, às vezes, de estarem no local quando você vai fazer entrevista. Então, eu não sei como é essa questão de sazonalidade. Então, assim, em questão de viabilidade temporal aí do seu projeto, porque o que me preocupa um pouquinho mais é realmente o capítulo 3, tá? O capítulo 3, ele por si só já era um doutorado. No meu ponto de vista. Ele traz aí um aspecto extremamente inovador, uma metodologia inovadora de avaliação. Só o seu capítulo 3 já seria um mega trabalho muito bonito. Mas você traz, antes dele, uma avaliação muito mais ampla da questão do bycatch, né? E o seu trabalho, ele é muito inovador, porque ele traz junto toda essa parte da ecologia humana, né? Então, você traz essas metodologias que, muitas vezes, a gente que trabalha com bycatch há muitos anos, a gente só se preocupava muito com aquela parte da biologia pesqueira, do CPUI, dos cálculos, a gente ficava muito focado nisso e a gente simplesmente ignorava toda a relação humana que é o ponto principal que está relacionado ao bycatch. O bycatch ocorre porque tem a interação humana com as espécies. Então, assim, o seu trabalho, ele traz isso de uma forma muito bonita. Traz metodologias dessa área humana, né? Da área humana aí, e que mostra pra gente o quanto é importante a gente utilizar essas ferramentas dentro aí, tá? Dessa questão do bycatch. Tá de parabéns pelo seu embasamento teórico, tá? O seu trabalho está com excelência em relação à sua bibliografia. Ela está muito bem estruturada, atualizada, muito bem escrito o seu trabalho também, tanto em termos de concordância quanto de gramática. Hoje em dia, às vezes, é difícil a gente encontrar alunos que consigam, assim, escrever bem. Então, você está de parabéns aí também pela escrita do seu trabalho. Valícia, é um trabalho belíssimo, tá? É um trabalho gigante, é isso que me preocupa, não é um trabalho pequeno, mas a gente vê na sua fala a segurança que você tem, né? Você se apropriou desse projeto. Então, as coisas já estão acontecendo, né? Então, eu já recebi questionário, eu sei que as coisas estão se modificando. Então, assim, eu acredito que você vai conseguir, mas é só pra te alertar. É grande, tá? Então, vamos lá, vou fazer alguns pequenos questionamentos, assim. Vamos para o capítulo. Um pouquinho antes do capítulo, até, você, aqui no seu plano, você começa com uma introdução, né? Está muito bem escrita, é pequenininha, mas é exatamente isso, é introduzir o tema. E aí, quando você coloca ali no teu último parágrafo, os resultados incluirão as possíveis disparidades na distribuição, a identificação de atributos ecológicos, fatores motivadores e determinação do risco do bycatch, eu achei que aí, talvez, é uma sugestão, você pudesse introduzir os seus três capítulos, tá? Porque quando você põe nessa introdução esses quatro, porque fica dividido em quatro resultados. E, na verdade, os dois primeiros se referem ao primeiro capítulo, certo? Então, talvez até pra tornar mais fácil pro leitor, que vai, quando você estiver com isso pronto, vai ser um trabalho, né, bastante grande, talvez incluir aí, né, que o trabalho está dividido em três capítulos e introduzir o título desses capítulos, tá? E aí, dentro de cada capítulo, você pode colocar o resultado desse capítulo, né, avaliar a possível disparidade, né? Então, uma sugestão, introduzir aí o título desses três capítulos, tá? Às vezes, está na nossa cabeça, a gente acha que sabe o que está se referindo, né? E pra gente que está lendo, é um trabalho longo, né? Então, assim, quanto mais você conseguir tornar ele visivelmente sistematizado, assim, no início, pra gente entender, ah, tá, são três capítulos, o primeiro capítulo é captura acidental da megafauna, uma avaliação mais ampla, nacional, o segundo é uma questão do consumo de pescado, e o terceiro é um estudo de caso ali, né, uma avaliação local. Então, a pessoa já vai preparada pra esses três capítulos. E aí, quando eu li e vi quatro, né, eu fiquei imaginando, ah, vão ser quatro capítulos, então, ajuda o leitor a introduzir o trabalho ali e ler de uma maneira mais tranquila, tá? Aí, então, o capítulo um... As hipóteses. Não teria como você unificar essas hipóteses? Eu achei que ficou muito fragmentada, tá? Eu não sei exatamente se existe algum... Um critério, uma indicação de como vocês devam deixar as hipóteses explícitas, mas eu achei que ela ficou um pouco repetitiva. Então, por exemplo, ali, né, você coloca na primeira, todos os grupos taxonômicos terão espécies com o bycatch elencado como impactante. O impacto do bycatch é desproporcional entre as espécies. Você consegue facilmente juntar essas duas hipóteses numa coisa só. Então, todos os grupos taxonômicos terão espécies com o bycatch elencado como impactante e desproporcional entre as espécies. É um exemplo, tá? O 3 e o 4 é a mesma coisa. O esforço para acessar o bycatch é espécie específico e varia entre regiões. Sim. Então, assim, eu tô te falando, eu optaria por fazer dessa forma, mas eu não sei se existe aí alguma indicação, alguma norma aí que solicite que vocês façam as hipóteses tão fragmentadas como ela está explícita aí. Sim. É, não, não é nenhuma orientação mesmo. Eu comecei a esmiuçar demais, queria buscar a fonte para cada detalhe, aí eu fui abrindo muitas hipóteses, assim, e até tanto a Natália quanto o Fábio tinham me sugerido, antes de enviar para vocês, que eu resumisse essas hipóteses. Eu cheguei a fazer um primeiro esboço, assim, de reuni-las, mas eu não fiquei satisfeita. Não gostei muito desse primeiro esboço, como ele ficou, e preferi mandar ainda fragmentado, assim, para vocês, mas realmente... Agora eu não consigo mais olhar para elas e pensar que elas estão boas, assim, sabe? Porque realmente elas estão repetitivas. Você fica até um pouco cansativo de tu ficar lendo uma frase inteira para falar um detalhezinho, né? É, porque está repetitivo mesmo, assim. Pelo que eu coloquei, assim, a forma que eu tentei organizar, deram três hipóteses. Você consegue unificar aí e ter três hipóteses, o que já é bastante para esse primeiro capítulo, tá? Depois eu passo essa revisãozinha que eu fiz e aí eu deixei colorido. E aí você vê, fica até o critério, tá? As hipóteses estão com cara de resultados esperados, assim. É, boa. Exatamente. Exatamente. Resultado. Uma coisa importante mesmo. É, e tem uma... Eu acho que é no próximo capítulo que... A hipótese, ela é algo muito conhecido. Deixa eu ver se é aqui. Não, acho que é no próximo capítulo que eu deixei. A tua hipótese está muito, como é que a gente pode dizer, explícita. A gente sabe que isso acontece. Deixa eu ver se é aqui. Não é, não. Não, é na próxima. É muito óbvia, né? É, ela é algo que a gente já conhece. Então, é algo que é conhecido, é comprovado. Então, na verdade, ela não é uma hipótese, tá? Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Então, nesse capítulo 1 aí, eu acho que é essa questão das hipóteses. E aí, o que mais importante, que é o questionário, tá? O questionário, você apresenta para a gente... Eu não sei nem se eu poderia já estar falando sobre o questionário, gente, porque, na verdade, a gente não recebeu ele no plano. Eu conheço porque a Larissa me mandou, né? Mas eu acho que seria já um bom momento para a gente conversar sobre ele, tudo bem? Sim, acho ótimo. Quando a gente abre, a gente toma um susto, tá, Larissa? Porque são 213 espécies que estão listadas ali, né? Sim. Então, assim, claro, você colocou o filtro, as pessoas vão filtrar para aqueles grupos ali na qual as pessoas trabalham. Então, eu tenho uma pergunta, primeira. Na sua apresentação ficou um pouco mais claro como você escolheu e selecionou as espécies para estarem aí, mas eu acho que teve um pouquinho de diferença do que você explicou do que está no seu documento escrito. No seu documento escrito, está escrito que as espécies são aquelas de ocorrência no Brasil. E no seu, deixa eu ver aqui. E na sua apresentação, você fala as espécies cuja captura, aqui no teu texto, tá? Cuja captura intencional, consumo é proibida. Assim, todas as espécies de aves marinhas, cetáceos finitos, sirenes e tartarugas marinhas com ocorrência no Brasil serão consideradas. Nos elasmo brancos, você coloca a 445, né? A lista de elasmo brancos consistirá de todas as espécies que estão lá nessa 445, que é essa de 2014. Agora, de aves mamíferos, né? E tartarugas, não é as espécies que estão listadas como ameaçadas, né? Ou são aquelas que são proibidas por comercialização, ou são todas que ocorrem? São todas que ocorrem pelo entendimento de que nenhuma dessas espécies tem, assim, diferentemente dos elasmos, né? Que tem algumas que têm a capturabilidade permitida. Para aves mamíferos e pinípedes, sirenes, né? Tartarugas, a captura desses animais não é permitida. Então, todas entrariam dentro do grupo de protegidas por lei, porque a captura delas não é permitida. Tá. Então, acho que na parte escrita, talvez, aqui... Talvez juntar essa primeira frase. A lista de espécies englobará as espécies cuja captura intencional consumo é proibida por serem protegidas por lei, ameaçadas de extinção, sendo que os grupos de aves, cetáceos e pinípedes serão considerados todos de ocorrência no Brasil. Ponto. Entendeu? Para a pessoa entender que são todos que ocorrem no Brasil, porém protegidos por lei. Eu acho que também, talvez eu possa adicionar nesse parágrafo, porque o meu critério de inclusão dessas espécies são aquelas que não podem ser capturadas, né? Seja porque são protegidas por lei ou porque, no caso do zelasmo, aquelas que são ameaçadas de extinção. É, mas tem escrito isso. Mas, como você dividiu, aí, depois você coloca assim, todos com ocorrência no Brasil serão considerados. Todos, né? Ou aqueles protegidos por lei. É bobeira, exatamente. É isso. Na sua apresentação, você explicou certinho, né? Mas aqui fica um pouco de dúvida, tá? E quando eu vi a lista de 213, aí me deu essa... Esse mesmo... Para a se me pique. Claro, claro, Marta. Se me pique, eu posso fazer um parênteses aqui, porque eu ia falar disso também, daí já... Tudo bem, Fábio? Então, eu fiquei com essa mesma questão, Lari. Porque você fala protegidas por lei. Que lei? Ah, eu preciso citar, né? A lei de... Tá. Sim, a lei de proteção da fauna, né? De maus tratos e... Então, eu... Eu acho que esse é bem importante especificar, porque tem momentos no projeto que tu fala de fauna ameaçada. E depois tem momentos que tu fala de fauna protegida. Esses conceitos estão meio confusos, assim, né? Então, a fauna silvestre, de maneira geral, eu entendo que tu estaria te referindo, talvez, a lei de crimes ambientais, né? Que a... 87, né? Uma coisa que eu não lembro mais, de 97, né? Até os... 87. 80? 87? É, acho que é. É a do Sarney. É a do Sarney. Mas eu acho que o mais instrumento ali que fala, né? Que não é permitida a captura, comercialização de fauna, silvestre, etc. É a lei de crimes ambientais. Embora ela seja muito omissa em relação à questão da captura incidental. E eu acho que isso é uma coisa que é importante você contextualizar. A nossa lei é omissa. É omissa. Tanto que gera essa confusão, né? A gente não consegue facilmente, em uma frase, falar quais espécies não podem ser capturadas. Porque tu tem que... Não, e assim, ela não se fala o que é essa coisa do incidental. Isso não é algo muito claro, legalmente, né? Eu até posso te mandar... Tem uma aluna que fez uma... Uma aluna do direito que fez uma dissertação sobre isso. Sobre a omissão da... E da questão legal mesmo, né? Sobre essa questão das capturas incidentais. Porque realmente isso é muito confuso. Tanto que tem fiscal, né? Carol, já teve casos de fiscal que vai lá e autua o pescador que vê um bicho capturado acidentalmente, né? A gente já teve esse tipo de situação. Isso que gera o medo dos pescadores. Porque isso vai influenciar nos teus dados, inclusive, sabe? Esse medo dos pescadores em reportar, em trazer, e a gente tem muito a ver com essa coisa nebulosa da nossa lei que já gerou casos no passado de pescador celtuado que vê um bicho acidentalmente na rede. Então, assim, é um negócio bem complicado. Então, acho que isso é uma coisa que é bacana tu contextualizar e ter isso no radar. E no caso dos elasmos... Porque aí tu tem nos outros, nos tetrápides, vamos dizer assim, tu tem a fauna, todas as espécies são protegidas por lei e tu tem também espécies ameaçadas. Algumas vão ser também ameaçadas, né? Isso. E no caso dos elasmos, aí eu até fiquei em dúvida, porque a gente tem a 445, né? Que é a das espécies sobreexplotadas, né? Tem a 444, que é a das espécies ameaçadas, e a instrução normativa é a 445, né? A instrução normativa é a... Não é, Carol? A 445 não é a ameaçada? Não, a 445, ela é de peixes. E aí ela tem o anexo 1, que são espécies ameaçadas, e o anexo 2, que são sobreexplotadas. Sim, isso. A 445 é a de peixes, é. Então, é isso que eu queria chegar. A 445 é a que legisla sobre as espécies, que na verdade é isso, né? Recursos pesqueiros, né? Porque na lei, peixe não é fauna. Invertebrados também. Invertebrados, né? Invertebrados também, é. Eles não são fauna, né? E aí são dois anexos. O anexo 1 é considerado ameaçado e o 2 é sobreexplotado. E talvez, Larissa, até ver... Você colocou o anexo 1 e o anexo 2? Ou só o anexo 1 dos elasmos? Então, aí eu fiquei em dúvida se tu estavas considerando todos os elasmos ou se tu estavas considerando os elasmos dos anexos da 445, né? Porque a Elia, que nem diz a Carol, tem o sobreexplotado e tem os ameaçados. É, eu considerei só os ameaçados. Embora a definição de bycatch, ela englobe também, né? As populações sobreexploradas, que não deveriam ser capturadas. Então, realmente eu preciso rever isso, porque eu considerei só as ameaçadas. Tá. Eu não incluí o anexo 2. Tá. Eu acho que é importante ter isso, assim, mapeado e também de tu refletir que, né? Talvez tu tenha algumas dificuldades, né? Por causa das identificações das espécies mesmo, né? Porque tem muita espécie que é um problema, né? No caso dos elasmos, né? De a gente ter essa informação, né? Esse detalhamento da espécie, inclusive na própria gestão pesquisa. Mas, enfim, só fecho parênteses aqui. Essa questão da lista de quem são essas espécies, né? As 213. As 213. Eu queria aproveitar o parênteses de vocês, não sei se tudo bem, porque eu confesso que, assim, a inclusão dos elasmos nessa lista é algo que me mexe para os dois lados, assim, porque facilitaria muito de um lado. Eu simplesmente não incluí. Eu falava só dos animais que respiram, né? Que tem trabalhos que fazem esse recorte, assim. Capturas ocidentais dos animais que respiram na superfície. Enfim, tem toda uma chance desses animais morrerem e tal, e são animais protegidos por lei, ameaçados, em alguns casos. Mas, ao mesmo tempo, me dói pensar em excluir os elasmos justamente porque eles são frequentemente excluídos, né? Dessas discussões, assim, das capturas ocidentais. Mas, ao mesmo tempo, traz toda uma complexidade muito maior. E aí eu fico com essas duas questões, assim, eu não sei o que vocês pensariam sobre, assim, mas eu estou tentando manter eles, sabe? Mas são muitas questões para se pensar, assim, para manter. Justamente isso que tu trouxe, Marta, tipo, da identificação, sabe? Porque, às vezes, um especialista vai ser especialista num grupo, mas vai ter questões taxonômicas que não dizem respeito a esse especialista, e aí como é que isso vai ser resolvido ali na lista, né? De espécies. Enfim, é muito difícil. E até, assim, dele ter informação, né? De quem está sendo capturado. Se a gente for pegar dados de estatística pesqueira ou qualquer coisa do gênero, há um problema bem grande aí de identificação, né? De precisão nessa informação. Tem dados, tem relatórios que só falam. Elasmo branco. Quem é espécie vai saber. Eu acho, assim, né, Lara? Assim, visivelmente, né? Adiantando um pouco o que eu ia falar depois, mas, assim, acho que tu tem envolvimento emocional grande com projetos. É algo muito importante. É muito lindo, acho, nessa história toda, né? Mas que talvez tu vai ter que ter esse cuidado mesmo, assim, né? De que... Onde que tu vai, talvez, construir uma contribuição, né? Mais sólida, mais robusta. Com que abordagem, né? Que tu vai trazer uma contribuição. Isso, às vezes, demanda um recorte mesmo, né? Larissa, vou voltar para... Ah, desculpa, pode falar. Pode falar. Só para botar uma opinião bem, assim, pragmática, né? Já que você, Larissa, já está com o questionário praticamente organizado aí para compartilhar, né? Eu acho que talvez esse recorte pode ser feito a posteriori, né? Vamos ver o que que vem de respostas dos especialistas de elasmo e ver a qualidade da informação mesmo, né? O quanto de informação que existe. Pode até ser um resultado interessante a gente perceber essa ausência de informação ou essas incertezas, etc., para o grupo. E aí, isso te motivaria a fazer um recorte depois, sem prejuízos maiores, né? Para a estrutura do capítulo e etc. Mas, enfim, tal essa discussão. Perfeito. Acho que é uma ótima estratégia mesmo. É, eu vou voltar ainda no questionário, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Em relação aos elasmo brânquios, eu acho que você não deve retirar. É exatamente isso. Eles têm sido menosprezados, digamos assim, há décadas. Eu acho que sim, eles têm que ser mantidos aí. Isso é um diferencial da tua análise, incluí-los, né? Uma coisa, assim, que talvez você já possa diminuir um pouco de número de espécies. Vou falar aqui de aves, né? A gente tem aves aqui que não têm bycatch, porque não tem como elas terem bycatch. Então, por exemplo, batuíras, os pernilongos, os maçaricos, são animais que se alimentam em zona de entremarés. Eles não têm como serem capturados pela atividade pesqueira. Sim. Então, você consegue retirar daí uma série de espécies aí, né? De caradreformes aí, que podem ser retirados sem prejuízo nenhum. E você pode explicar por que você está retirando eles. Pelo hábito de vida deles. Eles não vão estar sobrevoando, eles não vão estar pescando, né? E você, então, já diminui um pouquinho aí o número de espécies. Na verdade, diminui bem, porque a gente tem bastante espécies de maçaricos, né? Então, assim, seria uma sugestão. Legal. E aí eu fiquei pensando, quando a gente trabalha, por exemplo, né? Trabalha com captura acidental, a gente geralmente fala assim, trabalha de captura acidental de pequenos cetáceos, né? Captura acidental de baleias. Captura acidental de elasmobranquios. Captura acidental de procelariformes. Então, nota que não é a espécie, é o grupo. Eu entendo que você tem aí, talvez, uma questão de querer analisar a espécie, o quanto cada espécie está sendo estudada. Eu não sei se você vai conseguir essa informação. Talvez o que o Fábio falou é exatamente isso. Vai com esse questionário assim, e isso talvez vai ter esse recorte, vai ser posteriori. Entendeu? Mas o que me parece é isso. Por exemplo, eu quando fui testar aí o teu questionário, o que eu fiz? Eu trabalho com pesca costeira. Então, eu selecionei tartarugas, né? Selecionei botucinza e pontopórea. A chance de acontecer uma captura, sei lá, de uma globicéfala, é nulo praticamente. É uma coisa que não é área de ocorrência da espécie. Então, talvez, a minha sugestão seria essa, mas aí depois dessa discussão o Fábio já deu essa ideia, eu acho que é isso que vai acontecer. Talvez seja agrupar mesmo. Porque para quem trabalha com elasmo brânquio, é isso que vai acontecer muitas vezes. Essa avaliação de captura acidental, ela vai ser em grupos, né? Então, o cara que está trabalhando com a pesca de espinhel oceânica tem probabilidade de capturar tais espécies. Ele não vai saber exatamente quais são as espécies, porque já vem o charuto, já vem limpinho. Mas ele sabe, aquilo é área de ocorrência de três, quatro espécies de tubarão. Então, talvez, trabalhar grandes grupos e diminuir essa preocupação, dessa avaliação da espécie em si. Tá. Fábio. Eu vou te contextualizar como surgiu essa ideia de esmiu-sais sem espécies. Veio de uma conversa com o Fábio. Me corrija se eu te enganar, Fábio, mas acho que a ideia até veio de ti. E aí é o que lute, né? Para dar conta das ideias, mas eu adoro. E aí, porque é isso, né? Como eu estava estudando bastante essa questão e foi entrando cada vez mais para um nível de refinamento que chegou até um refinamento específico, o Fábio trouxe a questão de que a gente poderia, e daí que é uma das propostas do capítulo, modelar o risco de captura acidental. E a gente levantar os atributos, e os atributos são da espécie, né? E a gente inclui esses atributos para a gente tentar entender que atributos que aumentam o risco dessas capturas acidentais. Esse é o principal motivo pelo qual a gente destrinchou essa lista em uma lista específica, e não uma lista em grupos taxonômicos. Talvez, e aí assim, é um balanço, né? Porque essa lista, do jeito que ela está, ela torna o questionário menos atraente para quem vai responder. Não é nem isso, não é questão... Desculpa, Larissa, não é nem questão de... O problema é, ninguém trabalha... Estou falando dos cetáceos, tá? Hoje, a gente não tem nenhum grupo trabalhando com captura acidental na frota industrial oceânica, não a frota industrial que trabalha sobre a plataforma. Então, assim, a gente não tem informação sobre captura de, sei lá, zífios, alguma coisa, da família zifide. Então, orcas, né? A gente tem pouquíssima informação. Então, o que vai acontecer, talvez, é que você vai ter resposta para as mesmas espécies. Talvez isso seja um objetivo do seu trabalho, também mostrar isso. Aham, sim. Não sei, é testar. Eu acho que esse seria um achado interessante. A gente vê essa concentração de esforços, assim, essa concentração dos resultados e por que que algumas espécies não estão incluídas, né? Será que é porque realmente essas espécies não são alvo de capturas acidentais ou porque elas estão sendo subestimadas e não estão sendo olhadas nas pesquisas, né? E não sei. Isso é um resultado que eu acho que seria legal a gente obter. Posso fazer uma pergunta? Claro, Fábio. Por favor. Assim, foram várias decisões, né? Que eu, Lari e Natália tivemos que tomar. Eu induzi um pouco a Lari a fazer essa lista, mas sabendo que, certamente, a gente vai ter muito zero, né? Várias daquelas espécies que estão ali listadas. Mas é um dos objetivos desse capítulo exatamente acessar esses zeros. É, obviamente, que a gente vai ter que interpretá-los, né? Bom, enfim, não tem, por exemplo, monitoramento da frota industrial, como disse a Carol. É um motivo, né? Da presença daqueles, né? Não existe um esforço direcionado para fazer uma avaliação. E é um objetivo desse capítulo exatamente isso, né? Ver essa heterogeneidade na avaliação dos eventos de bycat por espécie, por região e etc. E o fato de ter listado, né? Uma das, acho que uma das primeiras versões do questionário, né? Lari me corrige, mas estava em aberto. Assim, não tinha espécie nenhuma. Era cada especialista colocaria as espécies que conhecesse, né? O que viesse à cabeça, né? E aí a gente ficou, tá, mas será que a gente não vai ajudá-los, né? Oferecendo uma lista de espécies e aí, de repente, o cara lembra de um evento ou de um acontecimento e etc. Não sei se é a melhor estratégia, né? Mas, e exatamente para evitar, talvez, respostas mais gerais por grupos, né? Então, assim, ó, a gente quer por espécie. Porque a gente tem interesse nesses atributos e relacionar com esses atributos. Então, tendo uma lista ali, bom, se o cara só conhece sobre uma espécie, vai responder só sobre uma, né? Eu acho que isso precisa ser muito claro na execução do questionário, né? Em termos de orientação, exatamente para não gerar esse susto, né? De uma lista gigantesca e achar que todo mundo tem que responder tudo. Obviamente que não. Enfim, acho que era essa... Essas decisões estavam por aí, né? Eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta da pessoa que já respondeu o questionário e ficou com essa dúvida. Eu respondi para aquelas espécies onde eu tenho coleta de dados, onde eu tenho informações que eu obtive. Mas a gente sabe, por exemplo, né? Que orca tem interação com espinhel, né? Então, o conhecimento de bibliografia que eu tenho. Então, isso é para ser colocado ou não? É só o especialista indicando aquilo com o que ele trabalha. Então, talvez... Não, a intenção era que tu colocasses essa informação que tu julga que está bem embasada, assim. Que tu julgas... Ah, então eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Tá, eu... Isso já mostra que eu preciso... Que eu preciso explicar melhor. É, então eu acho que é importante colocar para quem for responder isso. Olha, não é somente com o grupo que você trabalha, que você tem informações, assim, sua, né? Mas informações que a gente... Por exemplo, eu não trabalho com ave, mas eu sei da problemática inteira e dos procelariformes, né? Uma pesca de espinhel. Então, também poderia ter respondido. Mas ainda insisto na retirada dos caradrifones, tá, gente? Eu acho que caradrifone não precisa estar listado aí. É, eu fiquei com essa dúvida de em que linha eu ia cortar eles, né? Daí eu pensei, será que eu mantenho esses que estão ali na Entremaré, né? E aí, por via das dúvidas, eu mantive, assim. Mas eu realmente não faço sentido, né? É, eu vejo. Eu até fiquei pensando, Lari, essa lista de aves, tu fez a partir de quê, assim? Da última lista da CBR, não. Comissão Brasileira de Ornitologia. Ah, do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, aquele? Isso, a última lista atualizada. Tu listou o que? Espécie de ocorrência marinha? Marinha e costeira. E eu fiz a mão, assim, na verdade, eu peguei a lista, porque lá não tem uma distinção, né? Pois é, por isso que eu fiquei pensando. Eu fui pesquisando espécie por espécie, pra ver se é a espécie, onde que ela vive, quais eram os hábitos dela. E até por isso, como eu tava fazendo isso, eu preferi ser um pouco mais ampla do que excluir sem querer alguma espécie que devia estar. Mas eu concordo contigo, Carolina. Eu acho que essas espécies que estão só ali na praia, né? Não tem porquê manter elas. É, e talvez tenha até, eu vi que tem pelicano ali, que é uma espécie que é bem ocasional mesmo, assim, né? de registro. Mas no norte eles ocorrem, né? Ali na... Os bichos chegam ali no norte. Aí como o trabalho é nacional, né? Eu também, quando eu vi o pelicano, eu falei, sim, dá, mas aí eu lembrei que os bichos vão ali pro norte do país, né? É, na própria lista da... É CBO, né? CBO. CBR-O. CBR-O. Na própria lista da CBR-O, tem essa classificação das espécies que são ocasionais, que são vagantes, e aí eu usei essa definição deles pra ver o que eu queria incluir ou não. Daí as raras ou vagantes eu não incluí. Mas as outras eu deixei. Tá. Uma coisa também, a Marta comentou a questão dessa... coisa jurídica da captura acidental, né? Em 2011 a gente saiu uma instrução normativa e que define a captura acidental e o procedimento que os pescadores devem fazer caso aconteça uma captura acidental. Isso não tá... não aparece no teu trabalho, tá, Larissa? Então, o importante é... É a IEM 11 de 2011? Não tenho certeza se é a número 11. Mas aí depois me... Passa um e-mail que eu te mando ela. É uma portaria gigantesca de definições. O que é pesca artesanal, o que é pesca industrial. É um negócio gigantesco. E lá no meio perdido, tem lá a definição de captura incidental, né? Então, até 2011 a gente trabalhava na ilegalidade. Eu tenho ficha suja na polícia por conta de uma tartaruga, uma quelônia amidas. Porque o pescador trouxe e aí a polícia foi aprender. Eu falei, não, né? Vai eu no lugar. Mas hoje não. Hoje em dia a gente tem aí... A gente anda com essa IEM assim na mão, a gente entrega para os pescadores, inclusive para ajudar eles a entenderem que é um evento que a gente sabe que acontece, né? E o governo sabe que acontece. Então, está aqui, ó. Aconteceu, você faz isso, isso ou isso. Tem três alternativas. Então, vale a pena colocar. Nossa, e que gafe, passou batido, porque eu acho que eu até já consultei essa IEM para ver as definições de pesca artesanal e tal, mas eu não vi das culturas. Ela é e assim... É incidental, né? Ele coloca. Sim. Mas ela é... Que nem a Carol, ela está ali escondida, né? E quando você vê as normativas de pesca, por exemplo, a IN-12 lá da pesca de male, isso não está nas normativas da pesca em geral, né? Onde o cara que vai lá pescar de male vai consultar o que ele pode, como é que é. Aquilo não aparece ali, né? Ela ficou isolada, né? É. Então, assim, ela aparece lá. Mas tem uma discussão jurídica forte sobre a questão do crime envolvido, né? O que é crime, não é crime. E aí, em termos de direito, assim, é uma coisa que é bem mais complexa, né? Mas é bem lembrado, Carol. Ela está lá, né? Meio perdida, mas está lá, sim. Na verdade, eu descobri sem querer, inclusive, que existia essa definição aí de captura incidental. Nunca ninguém consultou a gente, assim, que foi colocado ali dentro. Nunca nos avisaram. A gente, assim, eu, particularmente, descobri muito sem querer a presença desse artigo aí dentro dessa IN. E, em relação aos elasmobranquios, é uma parte árida. Eu tenho até uma pergunta, que é a pergunta do milhão. A 445 está valendo ou não está valendo? Fábio sabe? Eu acho que foi revogada, né? Ah, é? Eu também acho, é. Ela foi revogada umas três ou quatro vezes e volta e vai. Então, a gente está revogada. É só a 444 que está valendo. 444. Mas, enfim, como conservacionistas, a gente considera ela como valendo aí. Então, pode utilizar ela sem problema nenhum, independente da questão jurídica envolvida aí na briga dos grandões, tá? Bom, do capítulo 1, acho que era mais isso aí que eu queria falar. Eu fui ler o que era o método Delfin, achei super legal, utilizado em várias áreas, né? É legal, né? Muito bacana, gostei dessa parte que vocês fizeram essa adaptação, acho que realmente é necessário, senão ele acaba induzindo a uma resposta unânime, achei muito bacana. Capítulo 2, vamos lá, eu também já passei do meu tempo há muito tempo. Capítulo 2, atitude... Ah, a coisa aí que eu vou pedir para você, em relação a cetáceo ou em relação a mamíferos marinhos? Os dois termos aparecem com o comitante nesse capítulo, tá? Então, na hora que você lê o título, está cetáceo. Aí você vai lendo, no objetivo geral, ele aparece, cadê? Cetáceo. Aí no seu objetivo específico, também está cetáceo, na sua hipótese, está mamífero marinho, no seu método, está mamífero marinho. Então, é mamífero ou é cetáceo? Tá. Então, é porque uma das questões que eu vou incluir como uma das variáveis, né, dessa propensão à atitude, é a pessoa trabalhar numa área relacionada. E aí eu pensei em fazer o recorte dos mamíferos marinhos, mas eu acho que talvez eu possa excluir essa questão e daí acaba essa confusão. Porque depois eu pergunto também, no fim, se a pessoa trabalha com algo relacionado ao mar ou à conservação, independente de ser com mamíferos marinhos ou não. Porque uma das hipóteses é que não necessariamente a pessoa trabalhar com mamíferos marinhos vai fazer com que ela tenha atitudes ou propensão a comportamentos diferentes, que vai estar mais relacionado a ela dar importância para a conservação, independente de trabalhar com mamíferos marinhos ou não. Mas você quer focar a tua avaliação do comportamento das pessoas em relação ao consumo, em relação aos golfinhos e baleias, ou aos mamíferos marinhos. Inicialmente, era o mamíferos... Por exemplo, o peixe-boi. Na hora me veio o peixe-boi. Porque o peixe-boi não é uma realidade para a gente do sul e sudeste, mas é uma realidade muito forte para o nordeste. E ele é extremamente carismático. Então, é uma espécie que também talvez valesse a pena incluir nessa análise. Então, assim... Será? Por que só o seu prato? Então, vou compartilhar... Inicialmente, o questionário era mamíferos marinhos. E aí, eu fiz um teste. Acho que minha irmã até está aqui entre as pessoas participantes. Que nem eu fiz contigo, que nem eu estou fazendo, né? Agora, o teste do questionário de especialistas. Eu testei a primeira versão do questionário com a minha irmã. E aí, eu compartilhei com ela e era... Todas as questões eram sobre mamíferos marinhos. E aí, ela me disse que o termo mamíferos marinhos, embora ela imagina, seja minha irmã, muito próxima de alguém que trabalha com isso, trazia um pouco de dificuldade para ela entender o que eu estava querendo dizer. E talvez falar baleias e golfinhos ficava algo mais próximo que ela conseguia facilmente entender ao que eu estava me referindo e poder questionar se ela tinha essa sensibilidade em relação a esses animais ou a conservação desses animais. Qual era a atitude dela em relação a isso? Inicialmente, eu tinha usado o termo mamíferos marinhos para tudo. E aí, eu optei por trocar. E aí, se eu não me engano, agora na questão do questionário, até deixei baleias e golfinhos, não deixei nem cetáceos. Mas, agora que tu trouxe essa questão, foi realmente um recorte, um viés bem regional que eu fiz, né? Porque eu ignorei muito a importância de outros animais que não são do meu cotidiano, que nem tu trouxe agora, do peixe boi. No sul, né? A questão lá dos lobos, leões marinhos também, que tem uma interação forte. Porque, eu acho, são espécies bastante emblemáticas. Até as tartarugas, viu? Eu acho que a tartaruga, ela tem um apelo muito grande por todo o trabalho que o Tamar fez desde a década de 80. Não há uma pessoa nesse país que não conheça uma tartaruga marinha. Então, você dizer, olha, essa pesca aqui que você está comprando, esse pescado, é de uma rede que mata a tartaruga marinha, talvez seja mais próximo das pessoas do que o golfinho que ela nunca viu. Porque, se você pensar numa população, quem já viu um golfinho ou uma baleia? É uma parcela muito, muito, muito pequena da população. Agora, o tartaruga marinha, todo mundo visualiza, né? É muito mais próximo da gente. Então, dá uma pensada aí. Não estou querendo que você mude agora nos 46 do segundo tempo, tá? Mas, pelo menos ali na questão, né? Cetáceos e mamíferos marinhos, no mesmo parágrafo, às vezes, gera uma confusão. Poxa, mas ela vai no cetáceo ou ela está indo no mamífero marinho? Então, dá uma avaliada nisso daí. Tá bom? Então, foi acho que o que mais me causou aí... Nossa, é, mas é um ótimo ponto. Uma boa reflexão mesmo. Porque a intenção é perguntar o quanto a pessoa tem atitude em relação à conservação e daí usar de propósito algo que seja emblemático, que seja carismático. Para perguntar sobre a atitude daquela pessoa. E talvez eu não tenha escolhido a melhor forma de colocar isso, né? Talvez até substituir cetáceos por tartarugas marinhas vá continuar tendo esse mesmo apelo, né? Claro, é. Eu acho. A tartaruga marinha é um negócio que todo mundo conhece. O Tamar fez um trabalho de divulgação gigantesco, né? Muito engraçado, assim, o quanto as pessoas têm esse conhecimento em relação a tartarugas marinhas. Obrigada. Elas são realmente um emblema aí do ambiente marinho, né? Basta ver quando fala de lixo, né? Sempre é a foto da tartaruga comendo lixo, né? Isso é uma coisa que impacta as pessoas, tá? Aí nesse capítulo tem uma referência ali que ele coloca assim. A taxação figura como nas melhores alternativas para reduzir as capturas de espécies carismáticas e da megafauna marinha. tem uma referência ali, tudo bem, não foi você que disse isso. Mas eu acho que vale a pena também em algum momento refletir sobre a questão do custo da taxação, né? Quando você taxa a frota, seja industrial ou a frota qualquer ela que seja, esse valor a mais ele é repassado para o consumidor. Sem sombra de dúvidas, né? Então, eu não sei o quanto, né, a gente dizer que a taxação é uma das melhores alternativas. Ela é uma alternativa, mas não sei se é a melhor, tá? Isso pode causar um impacto numa frota, porque a frota vai repassar esse custo, né? Ele não vai arcar com esse custo. Então, dá uma relida aí nessa referência. É, eu acho que foi um erro meu de faltar contextualizar, porque dentro de abordagens econômicas, assim, por exemplo, em relação à certificação ou à taxação, comparando essas abordagens. Mas não é a melhor solução de forma ampla, genérica, sem o contexto. Faltou eu dar o contexto ali. É, porque a frase está dentre os sistemas de gestão de capturas acidentais, baseados em incentivos, a taxação figura, tá, você até colocou baseada em incentivos, até, tá ali explícito, mas me incomodou um pouco, mas é uma coisa... Não, mas eu preciso explicar melhor do que só colocar a frase e achar que ela vai se justificar, né? Tá, mas deixa eu te falar, Larissa, teu trabalho está muito bem embasado, teoricamente, tá? Eu que estou arranjando pelinho ovo aqui para a gente ter coisa para falar. Aí, o capítulo 3, existe algum número de mortes ali, alguma coisa que você coloca, na última década, vários botos morreram. Existe algum trabalho, eu não conheço nenhuma referência aí da área, alguma estimativa de mortalidade para os botos ali da gelagula? Eu não lembro, eu tenho uma das citações ali, que é da Carolina, Carolina Bezamar, de 2015. Se eu não me engano, o Fábio vai poder me corrigir, mas ela não traz uma estimativa, mas ela traz tendências populacionais se se mantiverem as taxas que até então estavam acontecendo de captura ocidental. Porque chegou em um ano, acho que 2018 ou 2019, a mais de 10 animais, né, Fábio? De bycate, comprovadamente, se eu não me engano, 4 ou 5 animais. Uma ocorrência de 3 anos seguidos com uma alta mortalidade procedente de bycate, né? Sim, mas até onde eu sei não tem uma estimativa. É, não, com base nessas taxas, durante aquele período, ela fez algumas situações via análise de viabilidade populacional e viu que isso seria insustentável para a população, né? A gente tem, via grupo parceiro, acompanhamento de resgate de carcaça, enfim, um instrumento de praia e etc. E, felizmente, nos últimos anos, essa mortalidade por bycate caiu bastante. A gente está há dois anos praticamente sem eventos de bycate, né? Mas, no passado recente, ela estava bem alta e isso acendeu um sinal vermelho. É, o problema... É, o problema é que qualquer estimativa, por exemplo, viria dos dados de encalhe, né? E que tem todo um viés grande a gente fazer estimativas de bycate só baseado nesses dados de encalhe, né? Seria muito mais interessante, por exemplo, incluir abordagem com os pesquisadores, com os pescadores, entender essa taxa de encontro com as redes para essa perspectiva, junto, claro, com os dados de encalhe, fica muito enviesada nessa estimativa, assim. É, gostei que você falou isso, porque muitas vezes a gente vê, né, as pessoas muito naquela anseio de tentar culpar tudo que está na praia, né, pela questão da captura acidental. E muitas vezes os animais têm marcas que são marcas pretéritas, marcas que não causaram nada à mortalidade naquele momento. Enfim, né? O animal pode ter interagido com uma rede que fantasma, né? Então, o animal encalhado ele é bastante difícil de dar a causa-mortes, né? Determinar, né? É, determinar o negócio não é fácil. Aqui, é nesse capítulo que a hipótese que eu achei que ela está muito, assim, já... É uma afirmação que a gente já sabe, né? Você coloca aqui na tua hipótese que o P3 que apresentará o maior potencial de impacto nas capturas acidentais serão as redes de emalho. Para os cetáceos é conhecido no mundo inteiro que o artefato de pesca que ocasiona, né? O maior número de capturas acidentais é a rede de emalho, né? Os diferentes modos de utilização, seja ela na deriva, na guionete, seja ela... Então, não sei. Me parece uma coisa meio óbvia quando a gente lê essa hipótese. Claro, é. Talvez quebrar ela, sei lá, são redes de emalho de superfície, não sei. Mas essa hipótese está muito conhecida por todo mundo, né? É uma afirmação conhecida. É, uma das informações que a gente vai obter é o tempo que essas redes ficam na água também. Isso é legal. Então, talvez seja muito mais interessante do que olhar para o P3 é pensar no tempo que ela fica na água, né? Sim. Porque... Ali, especificamente para a laguna, uma das principais pescarias que foi apontada, como responsável pelas capturas ocidentais, foi a pescaria do bagre. E essa pesca, ela tem duas modalidades distintas, a mesma espécie-alvo, mas duas formas distintas de pescar. Uma é na entremaré, que dura 30 minutos, e uma é uma pesca que acontece da noite até a madrugada, que a rede fica seis, oito horas dentro da água. E talvez olhar para isso seja muito mais interessante, né? Do que simplesmente falar em maré. Isso, aí sim, você está testando uma hipótese. Porque o do emalho a gente já sabe. A gente já sabe que é. Eu estava vendo o projeto um pouquinho antes da apresentação, isso me chamou um pouco de atenção mesmo, porque acho que até nas nossas conversas, né, Lari? A questão central não é o emalho em si, mas que tipo de emalho e em que contexto, né? Enfim, então, assim, a gente sabe que é o emalho, né? Mas que emalho? Será que todos os emalhos não é especificamente dentro de um contexto, de uma espécie-alvo, enfim, ou dentro de uma estratégia de pesca, né? Eu acho que isso é, essa hipótese, ela precisa ser refinada nesse sentido, de fato. Você sabe que uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e depois, nesse último projeto que a gente fez do Fubil, aí, o pessoal da BEL nas entrevistas, eles levantaram informação, assim, que os pescadores falavam, olha, a Toninha bate mais à noite do que de dia, né? E eu nunca fiz essa análise, nunca parei para ver se realmente existe essa diferença, né? Segundo os pescadores, existe essa diferença. Então, talvez, essa questão aí, também do dia, da noite, né? pode ter uma diferença. Bom, desse capítulo, eu estou super curiosa para ver aí essa avaliação de risco, a saída dele, né? Do resultado, é super bonito, isso que você apresentou, achei linda, né? Larissa, são 26 comunidades pesqueiras, é isso mesmo? A princípio, sim. Eu vou me mudar para lá. Você já conhece essas comunidades, eu trabalhar com essas comunidades, acredito, né? Eu não conheço todas, eu conheço Campo Verde e Madre, que são as duas que estão bastante envolvidas com esse conflito, assim, em relação, porque são duas comunidades muito fortes na pesca do bagre. E foi lá que eu cheguei, assim, com quem eu estou em contato. Além dessas duas comunidades, eu estou em contato participando já do Fórum de Pesca, que é uma organização local, que daí tem grupos de trabalho e tal, e a gente fundou o GT do Bagre, que é um grupo de trabalho voltado para essa questão dos conflitos com a pesca do bagre, mas agora a gente vai ampliar um pouco, um pouco, bastante, para sair não só do bagre, não só do Imália do Bagre, mas para entender a pesca na região, assim. E é por esses caminhos que eu estou chegando, sabe? Mas eu estaria mentindo para ti se eu dissesse que eu tenho contato em todas as comunidades e que está muito tranquilo, assim, não. Eu tenho contato em duas comunidades e eu estou inserida no Fórum de Pesca, por enquanto. E você tem alguém que possa te ajudar em campo, alguém que possa te dar uma ajuda? Ou você vai sozinha, né? Cara e coragem. Não, tem a Michelle, é uma das professoras. O professor Fábio. Sim. Arrastar para campo, né? A Natália. Faz bem ir para campo, às vezes. Mas lá em Laguna, uma das pessoas que foi muito importante, assim, é a Michelle e a Cida, que elas são do Fórum de Pesca. A Cida é a liderança pesqueira que participa do Fórum de Pesca e a Michelle é uma das professoras fundadoras do Fórum de Pesca. Elas foram comigo nas primeiras vezes nas comunidades onde eu estive, me apresentaram. Depois eu continuei indo algumas vezes sozinha, assim. Mas nesse início, na chegada, elas foram super importantes em fazer essa ponte e em chegar junto. E para coletar todos esses dados, eu com certeza vou precisar de ajuda. Não vai ter como fazer isso sozinha, assim. Com certeza. Você pretende gravar, Larissa? As entrevistas, eu já fiz algumas e eu gravei para quem permitiu, né? Algumas pessoas preferiam não gravar, mas eu gravei porque flui muito melhor a conversa, né? O diálogo, assim. Eu gosto de estar olhando para a pessoa enquanto conversa e tal. Até porque a gente entra em algumas questões delicadas, então, prefiro trabalhar bem nessa conversa, assim. Daí ficar escrevendo, às vezes, quebra bastante isso, né? Mas, para quem permitiu, eu estava fazendo as gravações, sim. Tá, é um número ambicioso. 26, você quer pegar 352 entrevistados, né? Bastante, bastante pescadora aí. E Laguna também, agora, está inserida num PELD, né? Programa Ecológico de Longa Duração, ali, o PELD-Cela. E aí, também tem pessoas mobilizadas lá, por exemplo, do Lamar, que estão trabalhando dentro desse PELD. E esse capítulo vai ser um projeto que vai contribuir com bastante informação, assim, para o sistema sócio-ecológico. Então, por ele estar inserido no PELD, vai ter todo esse apoio, essa logística também. E, Larissa, para finalizar, essa parte, assim, você colocou, acho que, seis meses, né? Para fazer campo aqui, né? Foi isso, dois trimestres? Laguna. O campo de Laguna? É. É, foi seis meses para essas entrevistas. É corrido, hein? É. Então, achei que está muito subestimado, assim? Ai, olha, eu vou te falar. A gente fez, uma vez, um projeto onde a gente fez entrevista de Ubatuba, né? Até Cananeia. A gente levou um ano, viu? Tudo bem, a distância, né? Era muito maior, né? Então, percorremos todo o litoral de São Paulo. Mas é aquilo que eu te falei. Talvez, aí, eles estão organizados em comunidades, não tem esse problema. Mas a gente, muitas vezes, a gente chegava no local, os pescadores não estavam, né? Tem a questão da sazonalidade também, então, não sei como que é aí. Então, dependendo da época do ano, os caras não estão pescando tanto, né? Então, tomar cuidado com essas variáveis que podem prejudicar aí de você chegar em campo e não ter pescador, né? Porque a gente fala, não, vai dar tempo. Vou passar quatro dias em cada comunidade, vai dar tempo. Aí, você passa quatro dias, e não tem nenhum pescador porque o mar está ruim, o tempo está ruim, alguma coisa acontece e os caras não estão lá. Então, às vezes, a gente acha que vai fazer um tempo e, né? Então, é a parte que mais me preocupa. Isso aconteceu exatamente, só para compartilhar um acontecido. A primeira vez que eu fui para campo, lá em Laguna, na comunidade de Campo Verde, eu cheguei lá num dia lindo de sol, tinha dado um ventinho nordeste. Aí, cheguei lá para procurar alguns pescadores que tinham sido indicados e aí, justamente, um dos pescadores com que eu falei falou que não tinha ninguém ali. Ele falou, ó, não vem fazer aqui entrevista em dia bom, dia que veio no nordeste porque o bagre entra, então, não é o teu dia de vir fazer entrevista aqui em dias com essas condições. Realmente, tem que considerar tudo isso, né? É, tem todas as variáveis, né? Tem muita coisa. Às vezes, final de semana, eles não gostam de dar entrevista no final de semana porque eles estão mais preocupados em vender. Então, esse prazo pequeno de seis meses aí talvez seja o que mais me preocupa no seu trabalho, tá? Essa interação com o ser humano sempre é o que dá trabalho, não tem jeito. E dá resultado também, né? É, exato. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Os botos entram bem para dentro aqui nessas lagoas ou só ficam aqui na beirinha? Não, eles entram nas lagoas, assim, tem aquela área de concentração, mas eles entram também e no rio, né? Que o rio foi um dos principais alvos de conflitos também. O rio Tubarão, que ali no mapa, não sei se está com o mapa aberto aí, é o rio que desce para baixo e passa para o Campo Verde, para a comunidade de Madre. Até onde eles entram no rio, Fábio, me corrija se eu estiver errada, mas até onde eles entram no rio, isso é algo que a gente não sabe, né? Mas foi no rio que esses conflitos aconteceram, principalmente. Eles entram até ali nos rios, assim, então eles usam bastante toda, toda a região, não tem tempo ruim para isso. A pesca do bagre é emalha de fundo? É emalha de fundo. Aham. É emalha de fundo nessa modalidade, que é a pesca de espera, e tem a pesca da maré, que aí ela é uma pesca assistida, né? Que eles estendem a rede na transição da maré, espera meia hora e já tira a rede. Tá. Mas aí a deriva, né? Não está coitada. Não. Não está com o brancorão. Não está, Larissa. Acho que eu já passei muito o meu tempo e, assim, se pudesse, eu passava a tarde conversando com você. Quero muito acompanhar o seu trabalho aí. Trabalho muito inovador em vários aspectos metodológicos e acho que vai trazer muita contribuição para todos nós que trabalham com megafauna, não só de cetácio, mas com todos os outros grupos. Tomara que realmente a gente agregue esses outros grupos dos elasmo brancos, porque essa preocupação de, ah, a gente salva o golfinho, mas a gente ferra a tartanuga, a gente ferra o elasmo branco, né? Ah, vamos parar de pescar com rede de maré e vamos pôr espinhel, né? E se lasca os elasmo brancos. Então, assim, tem toda uma discussão que tem que ser feita em conjunto, pensando num contexto ecossistêmico. Então, parabéns a você, aos seus orientadores, pelo trabalho. Tenho certeza que vai sair um trabalho muito, muito bonito aí, tá bom? E no que eu puder ajudar aí, tô aqui. Já ajudou bastante, espero que a gente continue trocando, interagindo. Fica à vontade, Larissa. Obrigada a todos. Obrigado, Carolina. Ajudou bastante e vai continuar ajudando, certamente, né? Tem vários desafios e, enfim, várias coisas que a gente vai precisar discutir. Marquei vários pontos aqui também, eu acho que logo depois eu, Natália e Lari vamos conversar, né? E definir alguns caminhos. Bom, eu vou passar para a Marta. Marta tá por aí, tô vendo ela aqui. Tô aqui. Marta, legal. Bom, vou passar a palavra para a Marta, mas vou deixar aberto também para a gente continuar nessa interação, se a Carol lembrar de alguma coisa, enfim, né? Acho que seria bem produtivo se a gente fizesse esse bate-bola aí. Não, perfeito, Fábio, é por mim, é a Carol, né? Se quiser comentar alguma coisa no meio, mesmo vocês, né? Fiquem super à vontade, da minha parte, não há problema nenhum. Então, primeiro assim, obrigada novamente também a Larissa, o Fábio, a Natália, pelo convite para colaborar com o trabalho da Larissa, um dia fez a dobradinha lá na Sapeco, né, Carol? E é um tema que, obviamente, a gente tem um envolvimento já de longa data e que, enfim, fico bem feliz de ver esse tema sendo abordado em uma tese de doutorado, e com esse tipo de abordagem. Então, assim, uma coisa assim que eu queria te dizer, sabe, Lari, eu acho que as pessoas normalmente quando falam que querem trabalhar com conservação, né, e ainda mais quando a gente fala em megafauna, fauna carismática, né, as pessoas se veem trabalhando com os bichos, né? Mas, na verdade, quanto mais a fundo a gente quer trabalhar com conservação, mais a gente vê que a gente tem que trabalhar com o bicho-homem, né? Porque a gente está falando de conservação porque tem ameaça, e a ameaça vem de uma espécie que é a espécie humana. Então, assim, a gente acaba tendo que trabalhar de uma forma muito indireta com os animais, né? E é abrir mão, assim, dessa coisa mais, desse envolvimento mais, que essa coisa é legal de trabalhar com os bichos, né? E ter que trabalhar com esse outro lado da história, assim. Então, eu acho, assim, muito bacana que você esteja fazendo isso, né? Esteja fazendo essa abordagem e você vai trabalhar com o seu alvo de trabalho, na verdade, a espécie humana, em grande parte, né? É o objeto de estudo e acho que você está muito bem assessorada aí com a Natália, né? Muito bacana essa dobradinha aí da Natália com o Fábio, porque realmente a grande pegada do teu trabalho é essa. E a captura acidental, essa problemática de captura acidental, ela é uma coisa, um caso muito emblemático disso, né? De que, assim, a gente tem que trabalhar realmente com a espécie humana, porque o problema de conservação da captura acidental, ele vem da forma como a gente explora o recurso, que a gente consome o recurso pesqueiro, a forma como a gente pesca. Então, assim, é um problema de comportamento humano, de sociedade, de economia, de tudo isso, né? Que eu vejo que tu está tentando colocar no teu projeto. Então, assim, super parabéns mesmo, né? E trabalhar com pessoas é bem mais difícil, né? Do que trabalhar com os bichos. Apesar de todas as dificuldades que tem, né? De trabalhar com várias espécies, mas eu acho, assim, que é um dos animais, com certeza, mais complexos, né? Que a gente tem para trabalhar. E, então, assim, realmente é algo que não é fácil. É um desafio bem grande, mas que eu acho que tem um mérito incrível aqui no que você está se propondo a fazer. e é tão complexo e tão difícil que é isso. A gente vê pouquíssimo trabalho sendo feito e no Brasil mais ainda, né? A gente tem... Se você for fazer, você já deve ter feito, obviamente, um levantamento bibliográfico de trabalho sobre captura ocidental. O que você encontrou no Brasil? Então, muita coisa pontual e focada em algum grupo, em alguma possibilidade que teve de abordar isso, assim, mas realmente é uma conchinha de retalhos com pouquinhos pedaços, né? Não, total. É incipiente, assim. A gente não tem trabalhos para uma série de questões, né? Mas o que a gente tem são registros pontuais, ah, registro de captura acidental da espécie X na pesca tal, e é isso, assim, né? Mas, assim, a gente não tem, assim, esse trabalho. E, claro, esse trabalho mais de linha de frente com pescador, ele tem muitos desafios, até pela própria relação com os pescadores, a obtenção de informação, etc., mas nem mesmo os trabalhos mais teóricos ou que buscam um caminho mais indireto como você está fazendo, de certa forma, né? É um caminho mais, em alguns aspectos, tirando o capítulo 3, que eu acho que é mais direto, os outros você está dando uma volta, né? Para abordar esse problema, né? Então, até mesmo, né, trabalhos dessa natureza, assim, né? A gente tem muito pouco no Brasil mesmo. Então, é por conta disso, porque é difícil mesmo, é complexo, tem muitas variáveis envolvidas, mas é muito importante, né, que se puxe essa frente, então, bem bacana, e parabéns aos orientadores, né, por toparem esse desafio aí junto com a Larissa, né? Bom, dito isto, em relação à temática, Lari, eu queria te dizer também em relação, assim, de maneira geral, ao teu texto, à tua construção, eu achei, assim, uma construção, o teu texto é muito bem escrito, te escreves muito bem, né? Isso é uma coisa bem bacana, assim, a gente vê com aluno de doutorado, chega no doutorado escrevendo bem, porque eu já vi muito trabalho de doutorado, né, que ainda com muita dificuldade, né, textos mais difíceis, né, e teu texto é fluido, ele é bem construído, então, assim, isso é um mérito, é algo bem bacana, bem importante. E, assim, a forma como você construiu essa estrutura, né, de três capítulos, eu não acho que ele esteja superdimensionado em termos de composição, porque eu achei que você fez uma lógica muito interessante, até na tua apresentação, sobre o que cada capítulo vai abordar, e como aquilo vai se tornando, você foi tornando a coisa mais complexa numa escala menor, e deixando ela mais abrangente numa escala maior, então, assim, achei muito bacana essa lógica, né, que você construiu. Eu acho que o grande desafio do teu trabalho, o problema, entre aspas, de magnitude do teu trabalho, ele está muito mais na questão da complexidade da abrangência geográfica e taxonômica, né, mais do que em termos estruturais que você está querendo fazer. Então, a gente falou alguma coisa sobre espécies, alícias de espécies, a Carol mencionou isso, né, e eu acho que, de fato, essa abrangência taxonômica, ela vai te trazer muitos desafios, por coisas que a gente já falou aqui, né, a gente tem ausência de informação para muita espécie, em alguns casos tem questões de identificação, e uma série de outros fatores, mas também essa abrangência geográfica, né, a gente fala Brasil, Brasil é um país continental, né, a gente sempre fala, né, um país de dimensões continentais, e por conta disso com realidades socioeconômicas muito diferentes, realidades socioeconômicas, realidades, até de, esses tempos eu estava na banca do trabalho da aluna do Renato, né, ela estava estudando, ela está se propondo a analisar dados de PMP, né, de todo o litoral do Brasil, e eu disse para ela a mesma, assim, a mesma pegada, assim, qual é o problema de pegar, nós temos aqui desde a região tropical até a região subtropical, a atividade pesqueira, ela, ela, ela também se adequa a isso, então, tem uma variabilidade aí em termos socioeconômicos, da própria estrutura da pesca, ela é muito diferente, né, a pesca que é praticada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde você tem frotas industriais, você tem grandes cardumes, estoques, né, e a frota que atua no norte, né, se for pegar a região norte do Brasil, mesmo o Nordeste, é uma frota completamente diferente, que explora recursos completamente diferentes, e aí a gente também tem uma, uma desigualdade muito grande em termos de conhecimento e pesquisadores envolvidos, né, então, como você, em parte, vai ter essa abordagem de buscar informação e de consulta a especialistas, eu acho que você também tem aí um desafio de que você não tem esse mesmo nível de informação e pessoas especialistas nessas regiões norte e nordeste, muitas vezes, né, a gente tem uma grande concentração nas pesquisas na região sudeste, sul, por uma série de fatores, né, das próprias instituições de pesquisa, né, que aqui a gente tem, né, na área oceanográfica, principalmente, então, assim, esse conhecimento sobre o que acontece no norte e no nordeste, ele vai estar bem, eu imagino, né, vai estar bem, assim, essa balança vai estar um tanto quanto desequilibrada, né, em relação ao nível de informação que você vai ter para o sudeste e sul. Sim. Então, isso vai ser uma questão de complexidade para você pensar em como que você vai lidar com isso, né, a gente tem, quer falar? Pode falar. É, não, agora tu me lembrou de um ponto que é bem importante, assim, que isso estava me preocupando, né, e eu não lembro agora se eu coloquei no texto, porque acho que na apresentação eu não mencionei, mas para o primeiro capítulo, uma das intenções é distribuir bem essas pessoas especialistas por região, né, então, buscar um equilíbrio dentro disso, e aí, tendo essa representatividade igual de pessoas trabalhando nas diferentes regiões, a gente poder chegar à conclusão de que lá não se tem o conhecimento necessário, não se está tendo os esforços necessários, mas aí a gente tem que ter o cuidado disso, né, de dar voz para essas pessoas, de incluir essas pessoas, então, por isso que eu acho que eu não reforcei isso na apresentação, mas as especialistas elas vão estar divididas de acordo com a região, assim, para a gente não concentrar de novo mais um projeto concentrando pesquisadores do Sul e Sudeste ouvindo só essas regiões, né, e aí... É, eu até comentei isso lá na frente, porque você não tinha falado sobre as especialistas. É, não, muito importante. Eu até ia te comentar isso, assim, mas, assim, e essa questão geográfica, né, da distribuição deles, como que vai ser, né, mas que bom que você pensou. Aí eu estou só pensando ainda se faria isso por extensão territorial, por exemplo, extensão territorial de cada região, e aí fazer especialistas proporcionais a essa extensão da costa, né, ou fazer por ocupação humana, que talvez não faça tanto sentido, o tamanho da costa faça mais sentido, né, ou distribuir o mesmo número de pesquisadoras para cada região, enfim, ainda tem que refinar como vai ser essa distribuição, mas com certeza vai ter que ter esse cuidado em distribuir as pessoas especialistas de cada região, assim. É, e aí, ao mesmo tempo, Lari, eu não sei se você já fez essa investigação ou não, imagino que algumas coisas você já talvez tenha avançado aí no teu projeto, né, mas eu não, eu confesso que eu não sei, né, se você vai encontrar esses especialistas de fato, por exemplo, se for pensar em região norte, será que tem especialistas, eu não sei exatamente como é que você vai dividir esses taxons, aves, tartarugas, mamíferos, elasmos, não sei, né, digamos, sejam, porque você fala ali dos grupos taxonômicos, até eu te perguntar isso, né, quem são esses grupos taxonômicos, você vai, você está pensando em tratar esse nível de... É, seria... Classes, enfim. Sim, seriam classes. É, então, e aí você teria especialistas para cada classe, né, enfim, se você vai encontrar esses especialistas nas classes, aí para o norte, nordeste, tenho minhas dúvidas se você vai encontrar para todos, talvez você tenha um pouco de dificuldade em tornar isso mais equilibrado, mas acho que é uma preocupação importante, até se você quer realmente poder comparar e dizer, olha, tem uma desigualdade aqui, né, e aí tem que lidar com ela de alguma forma, né, mas é isso, né, falar em Brasil é sempre uma coisa mega, Brasil tudo é mega, né. Aí na tua introdução, assim, a única coisa que eu pontuei aqui, só para você refletir, né, um pouco nisso, Lari, você coloca, nosso objetivo geral é descrever as dimensões e contextos das capturas acidentais da megafauna marinha no Brasil. Será que é isso, Lari? Descrever a dimensão e o contexto das capturas acidentais, porque descrever o contexto é falar de todos os tipos de interações, né, da forma como elas ocorrem, eu fiquei imaginando isso, né. Eu acho que ficou muito abrangente, depois você deixa isso mais delineado, né, mas aqui na introdução eu acho que ficou uma coisa muito, muito abrangente e que talvez você possa alinhar mais com o que você depois fala mais à frente, né. Eu confesso que eu ainda estou trabalhando nisso, assim, eu estou com um pouco de dificuldade em costurar bem esses três capítulos, talvez isso se reflita no meu objetivo geral por estar tão amplo, que tudo bem, eu sei que é a ótica da complexidade, que é um problema multifatorial e que a partir disso eu defini os três capítulos, mas eu estou com dificuldade em costurar eles para um objetivo geral mais simples, sabe, menos genérico, assim, vai ser um esforço ainda, mas eu acho que já teve mais distante, assim, cada vez que a gente estava tendo essas trocas aqui agora e peça-pec também, eu senti que eu conseguia avançar um pouco nisso e trazer mais essa espinha dorsal do projeto, né, mas é uma fragilidade do projeto, eu acho, e uma dificuldade que eu ainda estou, assim. É, isso eu acho que você ainda pode alinhar, porque até os títulos, por exemplo, o título do capítulo 1, eu também acho que ele está, assim, você provavelmente vai chegar em algo mais delineado, né, que você fala capturas acidentais da megafauna marinha ameaçada e protegida, né, essa coisa desses conceitos que eu acho que você ainda vai arredondar e eu acredito que você vai ainda chegar no título, né, eu apontei até aqui, né, mas é, eu, isso é o tipo de coisa que eu acho que vem com o tempo um pouco também, né, não acho que seja exatamente o problema agora. Aí, aqui até no primeiro, no final do primeiro capítulo, eu acho, tem uma coisa que me chamou a atenção, você fala que a abordagem participativa pode ser vantajosa promover discussões entre especialistas de diferentes grupos taxonômicos, né? Fica um pouco solto? E aí, depois, no final, você fala, distribuição da pesquisa acerca das capturas tem sido focada em um pequeno subconjunto de espécies, prejudicando o nosso conhecimento sobre a real dimensão do problema. Deixa eu ver aqui o que eu botei atrás dos meus descontestados mais antes de fazer. É que, assim, eu tenho a sensação, Lari, assim, eu posso estar errada, né? Mas, até onde, não sei, Carol, o que tu achas também, né? mas, assim, medidas mitigadoras de captura acidental, eu acho que você vai ter muito pouca coisa que vai vir dos teus resultados. Em relação à efetividade delas? Não, as medidas, a existência de medidas para reduzir baquete mesmo. É, para o questionário, pode falar. Desculpa, só, eu fiquei pensando nisso, mas aí a gente foca sempre no cetácio, né? Mas aí se a gente focar nas aves oceânicas, por exemplo, eles têm uma medida mitigatória super eficiente, são storylines, as tartarugas têm o TED, embora no Brasil ninguém usa, mas é super efetivo, entendeu? Eu também, na hora que eu li, eu falei, caramba, isso aqui, mas aí a gente tem mania de pensar só no cetácio, né? Para outros grupos existe, né? Não é para os grupos, digamos assim, é para as artes de pesca, né? Então, o espinhel tem, o arrasto tem alguma coisa, o emale praticamente não tem. Na verdade, tem muito a ver com o artefato de pesca, né? É verdade, mais do que. É, mais do que pelos grupos, né? E o emale, na verdade, ele é o mais desafiado, ele é o que tem menos possibilidades de alternativas, de alterar e de pensar em formas, né? E eu acho que, por exemplo, as que tem, elas não trazem, porque assim, você traz o risco de não se considerar os efeitos de determinadas medidas. As medidas que tem, elas são todas de mitigar pescas que já existem, não é de pegar e transferir uma pesca para outra. a sensação que eu tenho um pouco é isso, é como se as medidas mitigadoras existentes fossem no sentido de não vamos mais pescar de emale e vamos pescar de espinhel. Tu disse que o texto passou essa sensação, assim? Passou essa, é, eu fiquei um pouco com essa sensação, assim, né? Tá. Tá, porque não... Eu só deixei marcado aqui para se dar uma olhada, estou tentando lembrar aqui o link que eu fiz, mas era um pouco em relação a isso, assim, né? Da questão dos... Das medidas que a gente tem ou não, né? Porque no questionário eu cheguei a listar algumas, assim, e aí, justamente para dar essa forçada em quem está respondendo, porque para todas essas questões tem espaço para a pessoa colocar outras opções, né? Além das que eu listei. Mas eu trouxe nas opções de medidas, assim, tanto áreas de exclusão de pesca, mudanças na operação da pesca ou inclusão daí de redutores, de captura, essas... Trouxe essas possibilidades, assim. Porque, assim, uma coisa que você vai ter, né, Lari, para você pensar também, né? Que você vai ter... Você tem, assim, de uma forma localizada em algumas regiões, não sei como é que você vai lidar com isso, né? Mas a gente tem os mecanismos territoriais, então, por exemplo, áreas de exclusão de pesca. Você vai ter em determinados pontos muito específicos do território, áreas de exclusão de pesca, por exemplo, dentro de unidades de conservação. As RESEX, ou, sei lá, alguma outra categoria que permita pesca, né? Principalmente a RESEX vai ter isso. Ou mesmo áreas de amortecimento, zona de amortecimento, de parque, ou coisa do tipo, né? Então, assim, vão ser... É isso, é um mecanismo territorial, áreas onde não pode pescar, né? E aí tem mecanismos mais de mudança do petrecho, né? Então, por exemplo, o toryline lá no espinhel mudança... Ou a mudança do anzol lá para reduzir captura de tartaruga. Ou mesmo os tedes nas pescas de arrasto, né? Então, tem coisas que vão ser muito locais, vão ser em determinados territórios. Tem coisas que vão ser para o petrecho, de maneira geral, e que, em alguns casos, vão ser aplicar a determinadas regiões, né? Porque também tem isso, né? Tem algumas legislações que vão definir regras para Sudeste e Sul. Também é uma divisão que a gente tem aqui no território, né? Sudeste e Sul, que normalmente estava sendo gestado pelo SEP-SUL. E o Norte e Nordeste é pelo CEPENI, né? Acho que era, né? Que faziam a gestão de recursos pesqueiros. Então, historicamente, tem muita normativa que trabalha dessa forma. Uma forma, talvez, que a gente possa achar de cuidar com isso nas respostas é que o questionário vai ser anônimo no sentido de ninguém vai ter a sua resposta atribuída ao seu nome, mas eu vou saber as pessoas que responderam. Então, também, para as pessoas entrevistadas, eu posso incluir uma questão sobre a área em que elas trabalham e sobre a que áreas elas estão se referindo, onde elas têm experiência, para talvez sempre ponderar por isso, assim, por a pessoa que está trazendo essas questões, ela é especialista em que grupo? Ela está respondendo para quais grupos? Isso já dá para ver nas próprias respostas, né? Isso, acho que o grupo lá, e assim, a que território ela está se referindo? Porque, de repente, num determinado território, ela vai responder lá, para essa espécie aqui tem um mecanismo tal que funciona. Mas, de repente, ela pode estar se referindo a uma RESEX que tem lá no litoral da Bahia. E lá, de repente, funciona. Mas, assim, para você conseguir capturar isso nos questionários, né? Essa coisa territorial que pode ser muito localizada. Pode ser bem eficiente, mas pode ser muito localizada. Agora que você trouxe esse ponto também, é por isso que a gente quis fazer essa adaptação no método DELF também. para a gente não perder esse tipo de ponto, esse tipo de discussão que aí eu acho que a gente tem que incentivar também no momento da oficina, do workshop, né? Incentivar esse tipo de discussão, a gente olhar para os resultados e pensar, beleza, a gente tem este resultado médio. Mas será que isso se aplica ou é um viés mais para a região sul e sudeste, é aplicável em todo o Brasil? Será que isso aqui está abrangendo, assim, particularidades que não estejam ali dentro desse resultado geral? E aí, talvez, nas discussões, é o momento disso vir à tona, assim. Não sei se tu concordas. Talvez, né? Aí vem uma outra questão que até ia te colocar depois, mas já que você puxou esses workshops, porque você fala deles ser presencial, né, Lara? Ai, queria. Tomara. Seria ótimo, né? Mas, assim, vai depender muito de como é que você vai conseguir realmente mobilizar esse tanto de gente, né? Em termos de recursos, até disponibilidade das pessoas, o que não é algo fácil. Essa coisa de organizar, de trazer as pessoas, mobilizar, é um trabalho hercúleo. E eu até vi, assim, no teu cronograma, puxando um pouco, que esse workshop era para ser agora, em abril? É, era para ser no segundo trimestre desse ano. É, me chamou a atenção que eu vi ele no teu cronograma como sendo agora. então, talvez você tenha, não sei se você não atualizou o cronograma, mas, pelo que eu percebo, você ainda está na fase dos questionários, depois ainda viria o workshop, né? É, a ideia iniciar é de fazer ele em junho, julho. Mas, talvez, atrase um pouco. Porque, assim, não é fácil, sabe, Lara? E vou te falar uma outra coisa bem para você considerar nessa reflexão. a gente teve a experiência do workshop de Toninha, que era uma coisa bem focada, bem específica, né? E, mesmo assim, eu, e, assim, ao longo dos anos, né, eu percebo um pouco isso também. Os especialistas, a gente tem muito dentro desses especialistas que a gente fala, o pessoal da ciência, da academia, um preciosismo muito grande. Então, esse princípio da biologia da conservação, de que a gente tem que tomar decisões com a informação que a gente tem, ele não é compartilhado por todos. E eu já percebo isso, assim, acho que eu já vi pessoas que mudaram essa percepção, mas eu vejo que tem muita gente que, ah, não, não dá pra, ah, a gente não sabe, ah, não dá pra dizer porque não sei, ah, não tem informação que chega, então, tipo, eu não vou assumir isso, né, de que eu tô dizendo isso sem saber. Então, assim, é difícil chegar em consensos, né, com grupos, é importante, né, essa preocupação que você tem de juntar pessoas de diferentes áreas, de buscar, né, é o que a gente deseja, mas, na hora que você for fazer, de fato, dependendo de quem você conseguir juntar, etc, etc, é que você vai conseguir dimensionar até onde você vai conseguir chegar nisso, e não é algo simples, né, considerando todas essas questões regionais, essa diversidade de táxons, de pescarias, então, isso pode, eu não tenho, assim, uma resposta pra ti, assim, ah, qual é a melhor estratégia, não sei, né, e também não adianta a gente só dizer, ah, é complexo, é complexo, né, também não quero ficar aqui fazendo esse papel, mas, assim, eu fiquei pensando nessas coisas todas, e, claro, a gente é um pouco contaminado, né, Lari, por todas as dificuldades que a gente já passou, e eu acho que a gente tem que, é bom que vem sangue novo, gerações novas que vêm, e, às vezes, realmente conseguem quebrar essas paradigmas que pra gente ficaram, né, parecendo intransponíveis, então, eu acho que tem que fazer um movimento, né, eu só tô te trazendo isso pra ser coisas pra você pensar e você considerar da forma como você vai abordar o problema, né, então, os especialistas, muitas vezes, são muito preciosistas. Sim. Essa é uma experiência que eu tenho. Sim, tu teve uma baita experiência, né, em relação a isso. É. Acho que uma ferramenta, uma alternativa, na verdade, que vai ser imprescindível pra conduzir o workshop, vai ser definir bem as perguntas orientadoras das discussões, assim, e isso acho que vai ser um trabalho depois de receber o questionário e analisar esses dados, definir perguntas bem objetivas pra guiar essas discussões. E vai ter que ser um reforço, assim, fazer papel de chata, né, pra direcionar a discussão mesmo e trazer um pouco de objetividade também. Acho que isso vai ser bem importante pra discussão chegar em algum ponto, né. Sim, mas quanto mais focado tiver o teu questionário, eu acho, Lari, quanto menos coisa se deixar pra resolver no workshop, melhor. Assim, não pra resolver, eu digo, essas perguntas, esse direcionamento já acontecer no questionário, mais facilidade você vai ter pra conduzir uma discussão ou pra conseguir chegar num produto final, numa discussão onde tá todo mundo junto. então talvez essa coisa territorial, eu acho que ela é bem importante, assim, de alguma forma você contemplar isso nas perguntas, essa dimensão, né, que é geográfica, né, das medidas e da, enfim, acho que da maior parte das perguntas, né, acho que elas têm um componente territorial que é bem importante. Pois é. Agora que tu falou nisso, né, eu, de novo, por esse viés taxonômico, eu pensei nos GTs distribuídos a partir dos grupos taxonômicos, mas talvez GTs por territórios, por região. Eu não, sabe o que eu acho os GTs, Lari? Muito mais por arte de pesca, por petrecho de pesca. Para as pessoas discutirem por petrechos daí. Eu acho. Ah, interessante. Porque aí você traz uma discussão interdisciplinar, entende? Então, por exemplo, eu vou falar de rede Gemali, né? Pô, na rede Gemali eu tenho é tartaruga, é lasmo branco, é cetáceo, espinhel, pô, espinhel, de repente, é só para ser lariforme. Não tem essa, né? Então, assim, o petrecho, ele acho que, por natureza, ele agrega, né, os elementos que estão, que tem coisas aí, tem uma discussão a ser compartilhada, né? Não sei, acho. Nossa, legal. Pode ser uma estratégia. workshop, tá, eu tô aqui num ainda, né? Aqui eu perguntei da questão geográfica, você já falou, da lista de espécie, a gente já falou também. Como que tu pensa em tratar as normativas de pesca existentes, Lari? Tu espera que elas venham, que elas emerjam dos questionários? Eu não, não trouxe nada direcionado para isso, assim, porque eu confesso que eu nem, não dei conta de incluir tudo isso na revisão bibliográfica que eu fiz, são muitas normativas isoladas, assim, para tentar dar conta de tudo, sabe? Porque para montar o questionário foi uma revisão bibliográfica bem intensa, assim, para trazer cada questão, sabe? Eu nem entrei em nada jurídico, inclusive eu até adorei saber que tu tem o material de uma aluna tua. Sim, eu vou te mandar. Porque eu não dei conta de incluir isso com qualidade, assim, então eu não tenho nada direcionado às normativas no questionário, nas discussões. porque você fala das variáveis por espécie, né? Para cada método obteremos seu índice de estações, a lista de espécies para as quais o método é aplicado, sua eficácia média, aplicabilidade média. Eu fiquei pensando nisso, se será que a Lari está pensando que as normativas de pesca, por exemplo, a 12, 2012, que é a normativa do Emali, e assim tem para outros grupos, a gente tem normativas que atendem outras questões, mas assim, as normativas de pesca são dos métodos de redução, de mitigação, em alguns casos, foram criados com este propósito também, de mitigar, e claro, são as principais formas de instituir uma mitigação. Então, eu não sei como é que tu pensa, não digo aqui de tu ter feito a revisão, mas como que tu imagina que isso vai emergir nos questionários? Então, agora que tu comentou, eu acho que eu poderia incluir essa opção dentro das medidas mitigadoras, da lista de opções que eu coloquei lá para os especialistas avaliarem, que essas pessoas avaliem no Brasil como as medidas normativas são vistas em relação à mitigação, se elas são eficientes. Isso, acho que talvez alguma coisa onde tu consiga tirar essa informação, que medidas têm sido eficientes, ou se você conhece, que instrumentos que essas pessoas conhecem, que contribuem para, de fato, para a redução de bycatch, porque não é fácil, sabe? A gente tem normativas de amplitude maior, que são mais fáceis de identificar, mas a gente tem, aí eu não sei também o que tu pensou, por exemplo, ambientes estuarinos, eles têm normativas muito específicas e muito locais, porque as normativas de pesca, elas se aplicam ao litoral, elas, em princípio, não se aplicam a ambientes de águas que eles são, ambientes estuarinos, baías, elas podem ter normativas bem específicas, e aí para você localizar isso nessa amplitude, é algo difícil, então isso poder vir dos questionários, acho que vai te ajudar bastante, e aí tem ainda as normativas que tem a ver com unidades de conservação, você pega, por exemplo, o litoral de São Paulo, Carol, por exemplo, os conselhos, eles podem instituir regramentos específicos, as reservas extrativistas vão ter regramentos específicos que estão lá no plano de manejo da unidade de conservação, por exemplo, então para você filtrar isso, vai ser complexo, e claro, essa coisa de unidade de conservação talvez seja um universo à parte, não sei nem se você, se isso seria o caso de incluir ou não, porque, talvez só isso já daria uma coisa assim, a contribuição das UCs para redução de captura ocidental, porque é todo um debate à parte, então talvez pensar se você inclui ou não inclui, se incluir como considerar isso, ou talvez não incluir, pensar em tudo que acontece fora de UC, não sei, mas aí pega São Paulo, o litoral todo de São Paulo é UC, é a APA, a APA estadual. Eu acho que por conta da abrangência não vai ter como aprofundar em nenhum desses tópicos, mas trazer eles para lançar essa discussão no questionário é muito bom mesmo, incluindo as medidas. Tu tinhas proposto aqui os GTs por grupo taxonômico, né? É. Tipo, aves, mamíferos, você pensar bem assim onde você pretende chegar, né? Acho que essa talvez seja a questão de pensar onde pretende chegar, qual é o produto que você espera chegar para pensar talvez na melhor estratégia. É, a ideia inicial dos GTs taxonômicos era de a gente trazer à tona algumas particularidades populacionais, identificar na distribuição das espécies, populações que não estariam representadas por uma média, que seriam mais críticas, assim, para ter uma tensão, e também para discutir essa interação, bem aquilo que tu comentou antes, assim, uma solução, uma alternativa para uma espécie pode acabar se refletindo de forma negativa para outra. E aí era de refinar isso bem para cada grupo e depois colocar esses grupos para conversarem, para ver, seria ótimo usar pingers para a toninha, mas talvez isso não seja bom para o lobo marinho porque vai atrair esses animais e aí trazer esse tipo de discussão. Era o que eu tinha pensado a princípio por conta dessa organização dos GTs. Mas, enfim, outros direcionamentos também seriam interessantes, né? Isso que tu trouxe da questão. Porque, assim, qual é o... E aí essa seria uma pergunta, né? Porque você termina esse capítulo 1 falando da oficina integrativa, né? Que produto final você espera chegar, Lari? O que que você espera como resultado? Porque, assim, eu imagino que seja o ponto, né? Você fez os questionários, aí você vai ter um conjunto de informações que eu imagino que vai ser usado nesse workshop, aí você vai ter o workshop, vai ter esses... E onde você espera chegar no final do workshop? Esse produto, ele seria o quê? Bom, do ponto de vista da estruturação desse produto, seria um artigo, né? Mas do que em termos de conteúdo, eu queria muito contribuir com direcionamentos para onde a gente caminhar, sim, e também para olhar para o que a gente já tem. Um pouco por essa ótica da ciência da conservação e a gente entender, daí reunindo especialistas, o que que a gente já tem de informação e que a gente pode agir a partir disso, assim, a partir dessas discussões, daí dar esses dois direcionamentos, do que que a gente precisa reunir e o que que a gente já tem de informação que está bem embasada para a gente agir, para partir para ações, assim. Então, seriam esses GTs ou o grupo como um todo estaria produzindo propostas de direcionamento, né? Diretrizes de o que fazer. Isso, isso. Diretrizes tanto para ações que a gente possa implementar quanto para direcionar novas pesquisas para dar essa luz também para as lacunas, né? Por exemplo, daí retomando de novo, os elasmos, que é uma grande lacuna e é algo que a gente sabe que o impacto é grande, só que a gente, por exemplo, talvez não tenha um embasamento em referências bibliográficas para falar desse impacto, porque também não se olha, né? Não se estuda de forma sistemática. Mas a gente pode dizer com uma certa segurança de que o impacto para esses animais é grande e que a gente deveria olhar para isso, assim. Esse tipo de conclusão que eu acho que é o que eu gostaria. Eu acho que pensando nisso, Lara, eu acho que esses GTs, essa estruturação, talvez deveria pensar na forma como se faz, quer dizer, que se faz, né? Como se deveria fazer gestão pesqueira, né? Então, assim, ela é feita com que abordagem, né? Porque é isso, né? A diretriz, como que a gente caminha, né? É uma diretriz que caminha no sentido de uma política pública, né? A gente vai querer que esse resultado chegue em quem toma decisões. e as decisões são tomadas a partir de que de que ótica, assim, né? Da ótica da atividade pesqueira, da ótica do ambiente onde ela está acontecendo. Eu acho que mais do que do grupo taxonômico, né? Porque quem vai fazer de que faz gestão da pesca não olha especificamente para esses grupos. Se você for ver, por exemplo, a gente tem os GTs de pesca no Brasil que não estão funcionando, agora até recentemente eles iam retomar eles de novo, né? E dá uma olhadinha lá no site acho que da Secretaria de Pesca tem lá a estrutura porque eu acho que talvez isso te ajude a organizar essas ideias, né? Mas tem a é o GT dos Demersais, dos Pelágicos, né, Carol? Tu lembra os outros? Eu lembro desses dois. Eu sei que era o GT dos Demersais, GT dos Pelágicos. Não lembro, Marta. Essa era a abordagem que tem das que são os GTs que envolvem a sociedade civil, inclusive, né? Para fazer discussão sobre gestão de recursos pesqueiros em tese, né? Isso tudo em teoria. Na verdade, eles ficaram parados agora por muitos anos, né? Então, acho que seria legal talvez você ver como que em nível de governo, de tomador de decisão, como que é feita essa abordagem para que você construa uma abordagem que caminha nesse sentido que eu acho que fica mais fácil de dar um encaminhamento. Marta, acho que posso só fazer um comentário rápido aqui? Estou anotando aqui vários dos comentários, acho que tem várias coisas para a gente pensar. Então, tem relação aos questionários, os GTs, os questionários de ambos, os três capítulos. Eu acho que muito da estruturação dos GTs no workshop vai depender dos respondentes, né? A gente não sabe muito bem como que vai ser o retorno dos questionários, né? Também. E vou aproveitar também para me pedir desculpa, eu vou ter que sair para uma consulta médica, eu vou continuar acompanhando aqui pelo celular, tá? Mas eu acho que a minha possibilidade de interação aqui vai ficar um pouquinho mais reduzida, então eu já queria, se eu não conseguir voltar a fazer comentários aqui, eu já queria deixar os agradecimentos aí à Marta e à Carol, tá? Mas estou aqui, já consegui logar aqui no celular e vou mudar de plataforma, tá? Tá bom, imagina, obrigada, Natália. Obrigada, gente. Obrigada. Mas eu achei bem legal, Marta, isso que tu trouxe, de justamente se a gente pensar nas aplicações, faz muito mais sentido a gente estar alinhada com a forma como se constrói, né? Para gerar um produto que seja facilmente entendido e lido por quem está fazendo a gestão e não focado na gente, só que está fazendo a pesquisa, né? Bem legal essa colocação, achei bem... É uma possibilidade, né? Embora, sim, a coisa não seja bem organizada também em nível de governo, né? Mas, enfim, eu acho que tem... Eu até posso te ajudar, assim, te mandar algumas coisas que tem, mas o próprio... O Imali, né? Era para ter a IN12, era para ter GTs específicos, né? Lembra, Carol? Quando criaram a IN1212, esses caras previram um monte de GT que nunca aconteceram os GTs, mas era para ter GTs também, para discutir várias coisas lá, enfim, então, mas, assim, tem uma lógica, assim, mais ou menos, né? Pelo menos, né? Em nível de governo que talvez, enfim, possa ajudar a orientar essa estruturação. Mas vou tentar, já que, se não, nossa, vou me... vou me estender muito. Em relação ao capítulo 1, acho que são esses os comentários que eu tinha, depois eu te mando aqui a versão escrita e você pode ainda olhar alguns comentários, né? Eu fiquei até só curiosa também se esses modelos seriam feitos com todas as espécies juntas? Isso. Todo mundo junto. Sim. Por isso, a ideia de sair desse olhar só taxonômico e olhar para os atributos. E aí, talvez, chegar em resultados como esse que tu falou, de questão de espécies costeiras ou demersais, independente do grupo taxonômico, mas da região onde elas estão, né? Sim, sim. Pensar se tem atributos que poderiam, é? Isso pode ajudar. Isso para a gestão também seja interessante, né? Porque a gente tem atributos... Eu estou pensando aqui, pode ser uma forma até de se pensar nos encaminhamentos, né? Na medida em que você tem esse resultado, ajuda a direcionar qual é a melhor abordagem, pode ser uma estratégia também. Sim. Pode ser uma estratégia. Bom, mas aí eu já vou indo para o capítulo 2, que eu acho muito legal essa parte de psicologia da conservação. Eu, pessoalmente, acho uma área bem incrível, assim, acho uma pena que tenha pouca gente trabalhando com isso, né? Mas é isso, né? Acho que é a ciência do comportamento humano, né? Porque as questões de conservação todas, né? O pano de fundo é o comportamento humano, né? Então, é um negócio doido que a gente precisa entender, né? O que que nos move, o que que move essa sociedade. E, assim, eu vi no teu objetivo geral, acho que a Carol já falou alguma coisa sobre isso, mas eu fiquei pensando também nisso, né? O comportamento de consumo, a disposição em apoiar uma eventual taxação dessas capturas acidentais. tu tá imaginando o que? De colocar um valor maior pras pescarias, que as pescarias que capturam, que tem captura acidental, elas teriam um imposto a mais a pagar, Isso. Aham. E o direcionamento dessa taxação, aí também, não só aplicar uma taxação por aplicar, sem dar um direcionamento, né? Pra onde iria isso? E aí, de direcionar isso pra medidas de mitigação na pesca artesanal. Mas aí isso implica em, que é o que a Carol comentou, em um repasse, em um aumento no valor do produto do consumidor. Não diretamente, mas com certeza aconteceria, assim, não é, não tá apontado, mas é algo que com certeza ia acontecer. Mas, e aí, ao mesmo tempo, também é um pouco do que acontece com certificações, né? Porque as certificações trazem todo esse ônus do processo também, pro produto final. Pois é, mas aí que eu ia chegar nesse ponto, Lari, porque você falou do problema das certificações e realmente, elas têm problemas, né? Que é um aumento no valor do produto, mas qual é a grande diferença? É que a certificação, ela tá te trazendo uma garantia ou uma, um selo lá, alguém tá assinando embaixo de que aquela pesca é sustentável. Essa é a diferença. Aquela pescaria é estar fazendo algo pra reduzir o problema ou reduzir o problema. Então, você pagar mais por uma, é que nem a história do orgânico, né? É a mesma lógica do produto orgânico, né? Então, o cara, ele tem um trabalho maior, é mais trabalhoso, você produzir alimento orgânico e tal, mas isso acaba acarretando o maior valor do produto, o produto recebe lá um selo, é orgânico, alguém que assina embaixo pra dizer, não, isso aqui realmente é produzido sem agrotóxico. E eu pago mais caro, mas porque eu sei que esse produto é mais sustentável. E por isso ele tem um custo maior. Então, aí é um pouco, é um pouco não, é bastante de um posicionamento político pessoal, assim, embora eu tenha trazido também as referências, porque eu achei elas, porque eu tava incomodada, o primeiro questionário que eu tinha feito era com certificação, mas isso sempre me incomodou, porque eu acompanhei um pouco alguns processos de certificação de orgânicos. E pequenos produtores não têm condição de arcar com os custos do processo de certificação. E se a gente pensa nas vulnerabilidades sociais da pesca, eu acho muito preocupante a gente estar fortalecendo um mercado que quem paga tem como provar, e quem não paga não tem como estar dentro desse mercado, assim, por mais que, tipo, faça pescarias que não causem capturas ocidentais, mas se tu não tem como arcar com os custos do processo de certificação, tu não entra nesse mercado. E aí é quase trazer a necessidade de quem está fazendo certo provar que está fazendo certo, ao invés de tu punir quem está fazendo errado. Não sei se... Mas o punir quem está fazendo errado resolve o problema? É uma forma monetária de incentivar que as pessoas deixem de fazer errado. Seria essa taxação, seria um incentivo a que aquelas pessoas, bom, está me custando caro essas capturas, vou dar um jeito. Então, vou dar um jeito de não... Mas eu vou repassar para o meu cliente o valor de produtos. É. Mas assim como... Fábio. Fábio. Uma parte aí. Esse repasse para o consumidor na taxação, ele é, pelo que eu entendo, ele é algo quisto, né? Porque, enfim, você entra dentro da lógica da competição de mercado, né? Então, assim, o cara que está fazendo certo, ele não tem a taxação, ele tem um preço mais competitivo, né? E o cara que está fazendo errado por estar sendo errado e ter que repassar esse custo para o consumidor, ele é menos competitivo, né? E aí fica para o consumidor a escolha de escolher quem tem o preço mais competitivo e que está fazendo certo, né? O contrário da certificação. Na certificação, para o consumidor escolher algo que é certo, ele tem que escolher por algo que é mais caro, né? Enfim, então, uma das questões que é que a taxação faz com que não seja mais tão interessante em termos de competição de mercado, né? Alguém não seguir uma eventual regra ou se esforçar para reduzir o paquete, né? Sim. Pode não necessariamente mesmo sendo taxado, talvez por não seguir as regras, ele pode ainda ser mais competitivo do que o outro, né? Mas pelo menos em termos de mercado o jogo fica um pouco mais justo, né? Enfim, então a lógica hoje está sendo invertida, a crítica muito a certificação é essa, né? Você acaba levando ao consumidor um custo maior para fazer o certo, enquanto na verdade a ideia seria o custo maior para fazer errado, né? Mas aí entra uma questão assim, né, Fábio? Há um custo fazer mais certo, há um custo maior em fazer o certo. Exato, exatamente, então é exatamente você tentar buscar esse equilíbrio, né? Porque, enfim, fazer certo torna menos competitivo em termos de mercado. É, eu não sei, eu pessoalmente tenho minhas dúvidas, assim, eu acho que a certificação, ela tem seus problemas, mas eu não sei se taxar quem faz errado, né, resolve o problema, porque fazer certo tem um custo, tem um custo também. Então, no fim, será que ele vai ser mais competitivo do que quem está fazendo errado? Porque ele está fazendo certo, o preço dele vai ser mais alto também? É, não necessariamente, talvez ainda, depende da taxação, né? E aí, assim, a ideia é buscar uma taxação que equilibre um pouco com as regras do jogo, né? E aí, o que eu penso, assim, uma das dificuldades que talvez haja, eu não conheço, né, se existe alguma forma de se fazer isso, né? Mas, assim, como que o consumidor vai saber quem está taxado e quem não está? Quem faz o certo e errado? Como que esse consumidor vai saber isso? Alguém vai ter que, isso vai ter que estar dito em algum lugar, né? Então, assim, independente da, e aí, assim, agora vai pra isso, um pouco independente da estratégia, taxar quem faz errado ou certificar quem faz certo, né? Vamos pensar assim, bom, são duas possibilidades, ok, né? Mas independente da estratégia, em algum lugar, tu vai ter que disponibilizar essa informação para o consumidor, né? Esse está certo, esse está errado, esse está sendo taxado, esse está fazendo certo, não é taxado, esse está fazendo errado e é taxado, né? Então, assim, aí, por isso que, assim, quase que não escapa de uma certificação, alguém vai ter que assinar embaixo e dizer, não, esse aqui está certo, esse aqui está errado, esse aqui está pagando imposto X, eu não sei, né? Essa é uma questão que eu fiquei pensando, Lari, mas, assim, para além um pouco dela, talvez o mais difícil ainda seja, é a gente ter a informação de quem está fazendo certo e quem está fazendo errado, porque esse é o nosso grande gargalo, é o nosso grande gargalo, origem de produto, né? Assim, a gente tem uma dificuldade imensa de ter, por exemplo, observador de bordo na maior parte das pescarias, principalmente uma frota industrial, e, assim, a gente conseguir provar, taxar o cara, tem que provar que ele está fazendo errado, como é que eu provo que ele está fazendo errado? Eu vou ter que ter um, normalmente a estratégia do observador de bordo e tal, que é bem, assim, sei lá qual vai ser a estratégia, né? Câmeras, né? Hoje em dia tem até a possibilidade das câmeras, né? De ter nos marcos, né? Mas é isso, é a gente ter acesso à informação, porque esse é o gargalo que a gente tem hoje, inclusive, para dimensionar a problemática das capturas acidentais, né? É o acesso à informação do que está acontecendo lá no mar, porque a pesca tem isso, né? As coisas acontecem longe dos nossos olhos, num ambiente que a gente não tem um acesso fácil, né? Enfim, os barcos estão lá espalhados, pescando, né? São muitos barcos, se for pensar em frota artesanal, é uma coisa totalmente pulverizada, e frota industrial, ela é, pode ser grande em algumas regiões, né? Como Itajaí, por exemplo, a frota de Rio Grande, e a gente fica muito na mão dos caras, assim, a gente depende do cara permitir que tu prove que ele está errado ou que ele está certo, né? E esse é um gargalo que a gente tem, então, assim, requer uma ação muito forte de governo que consiga possibilitar o acesso a essa informação, tem países onde isso é bem comum, né? Você vai numa peixaria, você sabe de qual estoque veio aquele peixe lá que você está comprando, eu não sei nem como é que os caras fazem isso exatamente, mas eles têm um controle de pesca que é incrível, né? Está lá na peixaria, você comprou o peixe, esse peixe aqui é do estoque tal, esse é do estoque tal, mas aqui, assim, é muito difícil ainda, eu vejo, assim, com uma dificuldade muito grande, né? da gente ter essa informação disponível para o consumidor poder tomar a decisão, né? Do que ele quer fazer. Sim. E, claro, acho que o teu trabalho, ele talvez vá para além disso, assim, vamos avaliar se essa informação existisse, como que seria, né? Sim. É, eu acho que não teria essa certificação, como tu falou, né? Porque eu me inspirei um pouco nesse capítulo também com pesquisas mercadológicas, e aí não teria essa certificação no fim, mas quem ditaria, como o Fábio comentou antes, as regras é uma questão de mercado, né? Que o grande público vai procurar pelo que é mais barato, então, ao invés de a gente encarecer quem é certificado, a gente encareceria quem não está se adequando ao que a gente estabeleceu como um princípio básico a ser seguido, assim. E aí, é um, essa abordagem, ela tem um pouco de, ela se autoincrementa no sentido de que, a partir do momento que tu começa a taxar pescarias que tu já sabe que estão associadas, por exemplo, que tem um grande risco, a própria taxação, ela incrementa com fundos para que tu possa conhecer mais, para que tu possa, por exemplo, direcionar esse fundo para ter observadores de bordo, ou algo assim, que é um pouco do que ele discute, o Buf, ai, não lembro o sobrenome dele, naquele artigo que eu citei ali, da Nature. Ah, legal. É um pouco do que ele discute ali, assim, disso, e se retroalimentando, também tem um ponto crítico que é o ponto em que tu chega num cenário ideal em que essas capturas já começaram a pesar no mercado e elas estão sendo reduzidas, então, então, tu não está tendo mais tanto fundo alimentando isso, mas tu conseguiu mudar práticas de pesca a partir dessa lógica, sabe? É uma lógica de psicologia ambiental, da percepção das pessoas, mas essa proposta é uma proposta mercadológica mesmo. Eu acho bem interessante, é uma possibilidade. embora a gente não tenha respostas para várias das questões que tu colocou aí, que eu adoro essa discussão porque acho que são questões muito boas e a gente não tem resposta para elas, a gente ter, por exemplo, uma conclusão de que as pessoas apoiariam essa taxação é uma pressão de mercado, é uma indicação de pressão de mercado de que as pessoas apoiariam isso. Então, será que agora a gente tem essa informação, e aí? O que a gente pode fazer com isso? As pessoas apoiariam essa taxação. A gente vai pensar em implementar isso, a gente vai correr atrás do que a gente precisa para implementar. Esse próprio resultado já é uma pressão mostrando que o mercado está disposto a pressionar as pescarias que não estão adequadas. Esse seria, o escopo do resultado seria até aí. Não seria exatamente como a gente implementaria, a gente teria como a gente vai implementar. Mas é trazer esse start da discussão, sabe? Porque, inclusive, o segundo capítulo é uma abordagem bem diferente para o Brasil, mas é uma abordagem diferente de mercado para a bycat, que é algo que eu não encontrei também muito na literatura. Porque essa abordagem de mercado, ela tem bastante para outras questões e é uma abordagem legal por isso, assim, tu gera discussão, tu inicia com argumentos para gerar uma discussão, mas eu não achei, e aí em nível global, assim, muitas dessas questões para a captura ocidental. Acho que a gente estaria iniciando uma discussão interessante nesse sentido. não, eu acho que sim, acho que é interessante, acho que dá para partir desse ponto, Lari, mas acho importante talvez tu contextualizar isso no teu texto, que existem, até onde você vai ir, e bom, tem coisas que não fazem parte desse escopo, e até porque é isso, por mais que a gente, vamos dizer que a gente vai taxar a pescaria que tem captura ocidental. Bom, mas eu quero fazer o certo, qual é o certo? Não sei. Não sei. Marta, eu levantei a mão um tempo atrás porque era essa pergunta que eu ia fazer. Essa discussão toda da taxação ou da certificação, no Brasil, é uma discussão extremamente utópica ainda. A gente não tem informação nenhuma de captura dos estoques explorados. A gente não pode fazer um ordenamento pesqueiro em cima de captura ocidental se a gente não tem um ordenamento pesqueiro em cima dos estoques comercialmente explorados. Primeiro a gente faz o ordenamento dos estoques e depois a gente faz o ordenamento, o manejo das espécies ameaçadas. A gente não tem um ordenamento pesqueiro. Então, taxar, vou falar especificamente da rede de Amari. Se a gente for taxar, a pesca de Amari, a gente vai taxar toda a frota de Amari, excluímos o artesanal, que seja, ou faz uma taxação em menor valor, enfim, nós vamos taxar toda a frota artesanal de Amari. E não há como a gente dizer assim, esse está fazendo certo ou aquele está fazendo errado. Considerando aquela questão da legislação e tamanho de rede, mas é uma coisa muito pequena. O certo e errado no Amari não vai diminuir literalmente a captura acidental, excluindo a questão do tamanho de rede. Porque a IM-12, efetivamente, a única coisa que ela impactou foi o tamanho das redes. Foi a única coisa que ela impactou. Então, tirando isso, todo o restante está correto pela legislação brasileira. Então, não tem certo e errado ainda. E talvez não exista um certo e errado para as redes de Amari, porque as redes de Amari sempre irão capturar, sempre haverá bycatch em redes de Amari. O que a gente precisa dimensionar é qual é essa retirada de bycatch que não vai impactar a viabilidade daquela população. É utópico imaginar que nós não teremos mais bycatch. Basta ver a pesca de cerco oceânico do Pacífico. Morriam milhares e milhares de golfinhos por ano, foi feito tomar uma série de medidas mitigadoras, reduziu em 99% a captura acidental, mas ainda continua tendo uma mortalidade, mas se tratou o problema para que não haja uma pressão sobre as populações. Rede de Amari sempre vai capturar. Então, a gente pensar vamos taxar o que faz errado, taxar o que faz certo, não tem como para a rede de Amari. Porque, assim, se o cara está fazendo errado, aí não é taxação, aí é fiscalização, prende o cara, está com rede maior do que pode. Então, se for falar em taxação, é taxar a frota de Amari inteira. Isso é um impacto econômico. Posso só fazer uma parte aqui, Carol? Claro, Fábio. É fantástico, assim, eu sei que a gente já estourou o tempo de todo mundo, mas é tão legal que não deixar de alimentá-la, né? Assim, a ideia, obviamente, que o projeto da Lari não passa pela implementação de uma política assim, não é essa a questão aqui do projeto dela, mas existe uma literatura hoje que discute a certificação e a taxação e como operacionalizar isso, claro que vai no contexto de cada país, enfim, de cada economia, de cada dinâmica local e etc, né? Mas só para ilustrar a ideia da taxação seria exatamente isso, você taxa todo mundo, isso aumenta o custo do pescado geral para todo mundo e aquele que comprovar que a sua atividade não está acontecendo bycatch teria uma espécie de subsídio por isenção de um imposto, por exemplo, né? Ou seja, o cara estaria sendo premiado por estar comprovando de que não está fazendo bycatch. Então, essa seria o operacional disso do ponto de vista econômico. Se é viável aqui na nossa realidade ou não, é uma outra discussão. A questão da Lari aqui é a psicologia do ponto de vista do consumidor, né? E aí ela tem uma pergunta inicial que é percepção, deixa eu ver, propensão a deixar de consumir pescado, né? Se o cara sabe que aquele pescado tem uma procedência ou enfim, isso a gente vai ter que contextualizar com cuidado no questionário, né, Lari? Mas que está relacionado com alguma atividade geradora de bycatch, aquilo é suficiente para ele mudar o seu hábito de consumo ou não? Caso não seja o suficiente, ele mudaria um hábito de consumo via uma questão econômica, por exemplo, que talvez, assim, eu vou consumir o que for mais barato. Se ele for consumir o que for mais barato, a resposta está dada. Ah, então é só via taxação, porque certificação não é, porque a certificação vai aumentar o custo. Então, ele tem que ter como opção mais barata para reduzir o bycatch em termos de consumo, aquelas artes, aquelas atividades de pesca que não estão gerando bycatch. Então, uma resposta é quase que excludente da outra, sabe, Lari? Porque, se ele não for para uma livre opção, ah, eu escolho esse caminho aqui porque eu sei que não é assim, se isso não é o suficiente para ele mudar um hábito, talvez a outra opção seria a questão econômica. E aí, infelizmente, só via redução de custo de quem está fazendo certo. Então, a discussão no projeto da Lari é um pouco nessa psicologia e fica por aí. A gente não tem como imaginar uma política pública de implementação de uma história dessa, mas simplesmente com avaliação do ponto de vista do consumidor do que para ele seria o suficiente em termos de consumo para tentar reduzir uma pressão naquelas atividades, enfim, a gente sabe que são mais promotoras de bycatch, né? Então, assim, só tentando localizar onde está a questão central da Lari nesse segundo capítulo. Seria isso, né, Lari? Sim. E, ah, eu adorei essa discussão. Eu estava empolgada para ter ela até para entender o quanto eu entendi, né? Das questões também, acho uma discussão importante. E, só para contextualizar também, porque o projeto, o segundo capítulo, ele é focado nessa questão de psicologia ambiental. E, para a gente avaliar atitudes, a gente precisa definir ações, né? Então, isso é um passo importante dentro da análise de psicologia ambiental e uma das críticas é que muitas análises de psicologia ambiental são meio genéricas ou vagas ou falam sobre coisas pouco específicas. Então, os trabalhos mais recentes têm trazido isso. Tu bota uma ação objetiva, específica, define essa ação e aí tu vê a atitude da pessoa em relação a essas ações, assim, formas mais objetivas de medir. E aí, na primeira vez que eu estruturei o questionário, a ação era certificação. mas eu estava muito incomodada com essa ação que eu tinha elencado por causa dessas questões, assim, de injustiças socioambientais que isso pode trazer e eu estava muito insatisfeita em manter essa questão. Por mais que eu entendesse, não, beleza, só para avaliar uma atitude, mas eu estava incomodada com essa questão ali e daí eu substituí isso pela taxação. Não que a gente vá levar adiante muito essa discussão, né, no capítulo, mas foi só a definição, eu precisava definir ações para medir a atitude das pessoas e aí foi a ação que eu trouxe, assim. E aí a Carol comentou também, Carol, né, já estou íntima, a Carol comentou também sobre a taxação, por exemplo, de taxar todas as pescarias de emalho, né, e aí também para não cometer nenhuma injustiça na própria pergunta, a taxação seria só para frotas de grande escala, assim, claro que seria inconcebível pensar em taxar todos os pescadores artesanais que pescam de emalho, porque a gente ia simplesmente causar uma injustiça social gigante, né, tremenda, com pessoas que já têm alguma vulnerabilidade de taxar a pescaria dessas pessoas, então seria uma taxação voltada só para a frota de grande escala industrial. E aí outra questão também que vocês comentaram agora e que eu vou reler esse trabalho, porque faz um tempinho que eu li, mas eu acho que ele comenta, por exemplo, sobre a taxação ser, tu defini algumas espécies e a taxação ser por indivíduos, então não que a gente vá taxar todas as frotas que pescam com emalho, mas por golfinho capturado, por toninha, por toninha capturada na frota de emalho industrial, então a gente especifica bem como seria essa taxação. Eu não vou entrar nessa discussão dentro do capítulo, nem vou levar isso muito adiante, mas acho que é uma opção também dessa taxação, de ela não ser genérica, taxar a aremagem, é taxar por golfinho, então pode acontecer inclusive de ter dia que a frota industrial sai e não captura nenhum, mas pode ter dia que vai e captura 20 toninhas, e aí isso seria a taxação em cima de indivíduos, e aí tu faz esse controle com as câmeras ou a própria taxação vai direcionando para observadores de bordo, vai construindo dessa forma assim. Marta, você me dá um minutinho, Marta, eu tenho uma consideração e uma pergunta, Larissa, uma consideração em relação a isso que você acabou de dizer, a gente taxar apenas a frota de grande porte industrial, quando a gente faz isso, a gente já está dizendo que nós estamos permitindo que determinadas espécies entrem em colapso, então por exemplo, pontopórea, ela é capturada essencialmente no sudeste do Brasil e parte do sul, ela é essencialmente capturada pela frota artesanal, então esse tipo de medida, essa taxação, ela não seria viável para todas espécies, para pontopórea, por exemplo, para determinadas áreas, quem captura e quem está levando ao colapso as pontopóreas, as toninhas, é a frota artesanal de pequena escala, é o carinha com motorzinho de 15, tamanho não é documento, nesse caso, então tem que pensar bem nisso, a gente tem essa coisa histórica até da gente sempre, quando a gente conversa com o pescador, a culpa é sempre do pescador industrial ou do de arrasto, é sempre a culpa, o artesanal nunca tem culpa de nada, tem também, eles são responsáveis por impactos na região costeira e como a gente tem uma frota essencialmente artesanal ainda no Brasil, embora o evento seja raro para um pescador, quando a gente soma, isso leva ao colapso das populações, então isso é uma coisa para se pensar. Aí eu tenho uma pergunta que é, eu não lembro, creio que esteja no teu plano de trabalho, como que você vai selecionar as pessoas que vão responder esse questionário em relação ao consumo, para que você possa ter uma parcela da população da classe A, da classe B, da classe C, D, porque isso com certeza vai ter um impacto enorme, né, então as pessoas de mais baixa renda obviamente vão optar por um consumo de pescado mais barato, né, e você vai ter a classe que tem mais informação, né, e que já ouviu falar de consumo responsável, e que sabe o que são espécies ameaçadas, e que a gente vai ter uma outra resposta. Como que você vai dividir, como que você vai atingir esse público completamente distinto? Então, no momento eu, a proposta é divulgar esse questionário de forma virtual, né, e isso já é um recorte socioeconômico grande, porque são pessoas que vão ter acesso, e acesso de qualidade para responder o questionário, e também pessoas que vão ter interesse. No momento, eu só posso te dizer que isso é a maior fragilidade desse capítulo, que eu estou ciente dele, assim, e que eu ainda não tenho uma resposta pronta para te dar, a Natália já trouxe essa questão também para a gente discutir. Uma das alternativas que eu pensei foi, além do questionário virtual, de fazer ele de forma presencial também, então, de ir em algumas regiões e aplicar esse questionário daí, de forma presencial, né. Quando eu comentei sobre isso com a Natália, daí ela trouxe um contraponto, que é, eu vou estar daí, tudo bem, quebrando um pouco o viés socioeconômico, mas eu vou estar trazendo um viés de amostragem do meu entorno. Então, porque eu não vou viajar o Brasil inteiro, a costa brasileira inteira, aplicando esse questionário, e ele não se espalha da mesma forma como o virtual, né, que o virtual pode chegar em qualquer região do Brasil. Para aplicar esses questionários de forma presencial, eu provavelmente faria isso aqui no entorno de onde eu estou. E aí, tudo bem, eu lidaria um pouco com esse viés socioeconômico, mas eu trairia esse novo viés de um esforço diferente aqui para a região mais focado. E aí, teria que lidar com isso também. É a alternativa, por enquanto, que me vem à cabeça. É a aplicação desses questionários de forma presencial. E também, outra questão, seria de entrar em contato com cooperativas de pesca ou com outros grupos organizados que tenham contato com pessoas que possam, entre eles, distribuir esse questionário e conseguir coletar e trazer essas respostas, né? Fazer esse trabalho de rede para também não ser só o virtual, não ser o virtual e o presencial só onde eu estou, e aí fazer um pouquinho de trabalho de rede para espalhar esse presencial, eu preciso estudar mais sobre isso. É a primeira vez que eu estou trabalhando com étnico, com pesquisas, com questionários. Então, eu estou bem ciente desse grande viés, e eu ainda não sei te responder com certeza como eu vou lidar com isso. São essas algumas possibilidades. Eu acho que, desculpa, Marta, acho que uma sugestão é tentar uma parceria mesmo com algum grupo, sei lá, vou chutar grupo de sociedade de bairro, grupo de escoteiros, algum grupo de ocorrência talvez nacional, grupo de jovens da igreja católica, enfim, algum grupo nacional que você conseguisse conversar com uma pessoa desse grupo, e eles distribuírem isso, tentar achar, não sei, grupos que tenham representação nacional e que você talvez consiga, não sei, é a parte que eu acho que vai ser difícil. Talvez assim, Lari, é tu pulverizar o máximo possível esse questionário, pulverizar o máximo possível e depois conseguir estratificar a partir de alguns mecanismos lá que tu consiga subamostrar, pensando em critérios socioeconômicos, enfim, de região, de onde a pessoa mora e etc, etc, né? Mas é isso, assim, tentar conseguir o máximo possível para depois você conseguir fazer uma subamostra que contemple essas variações, né? Legal. Máximo. E dar talvez um pouco de trabalho, mas talvez seja uma forma também de tu conseguir. Não, mas é bem importante, senão vai ter um viés muito grande, né? É. E ainda se recorte. Bem legal. Ah, eu não tinha pensado nisso em a gente ficar presa, né? Eu estava pensando, sei lá, em talvez cooperativos de pesca, mas claro, pensar num grupo grande que não necessariamente esteja relacionado com a pesca, né? Porque é o consumo de pescado, não quem está pescando. E nem só quem está no litoral, né, Lari? É. O pescado, ele vai, né? O pescado de origem marinha, acho que isso tem que estar claro também que é um pescado de origem do mar, né? Não é peixe, é água doce, mas você tem todo o mercado consumidor, né? Que está fora do litoral, né? Sim. E que é até um critério, talvez, para você considerar depois as análises, né? Uma coisa é quem vive no litoral, outra coisa é quem está desconectado desse ambiente, enfim, pode ter uma percepção diferente também, né? Disso. E eu fiquei aqui pensando sobre essa discussão da taxação, ela é bem interessante, até vou ler esse trabalho, eu não conheço, né? Esse trabalho que fala sobre isso, e é uma discussão bem bacana, assim, né? Mas eu confesso que, assim, a questão da taxação me incomoda também, filosoficamente, pensando, assim, que, ah, se eu pago, eu posso matar, né? Tipo assim, pagando, eu posso fazer errado, né? Eu fico pensando um pouco nisso, claro, tudo bem, o preço é mais alto, as pessoas não vão comprar, né? Mas eu fico pensando que se a gente chega num ponto, né? Imaginando que, bom, chega um ponto, claro, não é o propósito do trabalho, mas se chega num ponto de eu taxar quem está errado, é porque eu tenho informação sobre quem está errado, quem está certo. e tem alternativa para fazer certo, né? Então, se eu chego em algum momento nesse ponto, então, porque ao invés de taxar, eu não norma, e proíbo de fazer errado, tá proibido, não tem essa de pagar para fazer errado, tá errado, tá errado, não pode fazer, né? Como que eu vou continuar deixando haver um impacto sobre populações de espécies ameaçadas, sabendo que ele está acontecendo e proíbo, né? Tenho que talvez proibir, não sei, vai ser uma discussão bem ampla, mas eu acho que assim, eu acho que essa percepção das pessoas sobre, porque é isso, as pessoas não sabem, né? A gente não sabe a origem do que come, é isso, esse é fato, né? Muito menos de peixe e muito menos quem está longe do litoral não tem a maior ideia de como é que o pessoal pesca uma espécie qualquer, então acho que essa percepção é algo bem interessante de se avaliar e tentar avaliar esse comportamento de consumidor, né? Se ele tivesse acesso à informação, se ele soubesse, né? Como que ele se comportaria, né? Em relação a isso, acho isso bem bacana, assim, porque isso já em outras situações, né? Isso tem, né? A história do Dolphin Safe lá nos Estados Unidos é um clássico, né? Essa história, né? Teve a ver com essa coisa de, das pessoas saberem, né? Que aquela pesca matava muitos confins, etc, etc, as pessoas deixarem de consumir, né? Deixa eu só ver, né? Achar aqui, Bom, fiz alguns comentários que a gente já falou. Enfim, acho que em relação ao capítulo 2 é isso, Lari, só deixo, então, essa sugestão de, de tu, talvez, né? Fazer essa, essa abrangência bem ampla aí, né? De públicos para depois tu estratificar. E aí, por fim, o capítulo 3, acho que a Carol já falou várias coisas, eu acho que sim, vocês têm um estudo de caso incrível aqui para fazer, até por conta de todo o histórico de trabalho na região lá, então, nossa, aqui é um, é um, uma, um trabalho, assim, que você consegue aprofundar, né? Um nível de detalhamento, né? Sobre a distribuição dos bichos, até comparar a percepção dos caras em relação aos dados de vocês, então, tem um prato cheio aqui, né? para trabalhar, eu acho que vai ser um trabalho incrível, que vai trazer uma contribuição bem importante para tudo que vocês vêm fazendo lá na região, então, acho só que também, né, esses teus trezentos e poucas entrevistas, é, para quem já trabalhou com entrevista lá, e olha, eu vou te falar, é, é um trabalho herpúlio, sim, e acho que talvez, assim, avaliar se realmente é necessário você fazer esse tanto, né? Eu fiquei vendo no seu mapa, tem umas comunidades que estão bem lá no fundo da lagoa, onde os bichos historicamente nem vão, eu não sei se esses caras pescam mais para o meio, mas talvez tenha alguns recortes que você possa fazer, não sei, para pensar em algo, tentar diminuir um pouco esse teu N, né? E, porque na hora, imagina se plotar isso aí, a gente fez isso aqui para a Babitonga, né? Teve um trabalho até, foi orientado pela Natália, o trabalho da Daniele, que ela trabalhou também com essa história de mapeamento participativo, e era assim, os pescadores iam lá, desenharam com outros propósitos, né? Não era exatamente, né? Mas tinha esse negócio. E, meu, ela teve um trabalho gigantesco, assim, foi um negócio enlouquecedor, assim, eu lembro dela fazendo aquelas, aqueles polígonos, né? E, eu acho que não foram trezentos e poucos, eu acho que foram menos, assim, e foi, é bem trabalhoso, assim, né? De digitalizar isso tudo, né? E compilar esses dados, realmente seria bem importante se ter alguém para ajudar nesse momento. não conheci esse programa, essa ferramenta, o Bycatch Risk Assessment, muito legal, que bem curiosa para ler alguma coisa mais sobre. É bom, esse pessoal, né? Que eles vêm com essas novidades, né? A gente vai aprendendo junto, então, achei fantástico também. mas aqui, assim, fora essa questão desse teu N amostral do, do, das entrevistas, eu não teria, assim, a minha única consideração aqui que eu também ia te comentar, que você está pensando aqui no final em fazer um, uma reunião, né? Com os pescadores, reunir os pescadores, gestores, né? para discutir, né? O resultado, esse mapeamento, é isso? Isso, aham. E aí você pensa em reunir, é, em reunir os pescadores, mas é uma parcela, né? Dessa sua amostra, né? Isso, vão ser representantes. Isso ainda está faltando no texto, eu também não trouxe na apresentação, por um pouco de falta de tempo na apresentação, mas vão ser das entrevistas daquelas pessoas que foram as mais citadas, né? Tá. no esquema de bola de neve, que daí vão ser pessoas representantes para participar desse, e claro que tem um pouco de um balanço também, né? De pessoas que foram mais citadas, que vão ser consideradas representativas, mas daquelas que têm interesse. Então não adianta uma pessoa que teve um grande índice de citação, mas não tem interesse em participar desse momento de discussão, né? Vai ser um balanço um pouco desses dois requisitos, assim. E aí também eu acho que é bom você pensar numa questão, claro, isso também de como mobilizar, né? Porque mobilizar pessoas para reunião é algo sempre muito desafiador. Não sei se lá em Laguna isso é diferente, se você já tem esse contato, se talvez isso já seja um caminho que está meio... que vocês já percorreram em parte, e esse processo esteja um pouco mais fácil, mas de maneira geral, né? Mobilizar pessoas para reuniões é um trabalho à parte, assim, né? Tipo, é uma coisa para você prever, inclusive, isso que eu queria te dizer. Para você prever um período de mobilização. Aqui a gente, quando fez o trabalho na Babitonga, tinha uma pessoa só para fazer mobilização, assim. Que é aquilo, sabe? É ir lá, é ligar para a pessoa, aí liga de novo, aí manda o convite, liga, né? Porque as pessoas têm uma certa resistência a participar desse tipo de coisa, de reuniões, de discussões. Porque é aquilo, né? Eu prefiro não participar das decisões para poder reclamar depois, né? Não fiz parte daquilo. Então, assim, é uma tendência, né? É aquilo, a gente, né? A sociedade, de maneira geral, é pouco politizada, então as pessoas não vão, né? E, às vezes, pescadores mais do que outros grupos. Então, você pensar, talvez, em ter realmente um esforço de mobilização para que essa reunião aconteça da forma mais representativa possível, né? Que você fique satisfeita com o resultado de ter tido realmente a participação desses diferentes grupos, né? E é isso. Aí, depois do seu cronograma, só me chamou a atenção, porque, assim, acho que ele não está atualizado, né, Lara? Então, assim, mais para você mesmo, não para nós, né? Mas, talvez, você redimensionar as suas ações ao longo do tempo, né? Porque, tipo, o workshop estava agora para... Aqui é por trimestre, né? É por trimestre, é. É por trimestre, tá. Mas você tinha aqui a... Onde é que me chamou a atenção? Submissão, trâmites, aprovação, aplicação, organização do workshop era agora em 2022, tá? É que eu submeti o projeto do workshop para alguns editais para conseguir verba. Isso foi algo que eu já estou fazendo, assim. E estreitando algumas parcerias também com o CMA, com o projeto Amigos da Gibarte. Daí estou nesse processo, assim, de ir buscando algumas formas de viabilizar, principalmente se isso for presencial, né? Sim, você vai precisar de ajuda, né, Lari? Porque é pessoas do Brasil inteiro, então toda essa logística, né? De tudo, né? De passagem, de organização, é bem trabalhoso, assim. Então, é importante você ter pessoas que te ajudem nesse momento, nessa coisa bem... Bem braçal mesmo. Sim. Porque é complexo, né? Desde a organização até a realização depois, né? Mas acho que seria excelente, acho que seria aquilo, né? Evento online, né? A gente teve essa experiência de dois anos, aí, de pessoas fazendo evento online, e aquilo, né? Tem um teto até onde as pessoas aguentam ficar online numa reunião, até onde a reunião é produtiva, daí você não consegue fazer muitas horas no dia, e daí aquilo acaba se estendendo por muitos dias, e daí as pessoas não têm agenda, então, para fazer GT é difícil, né? Fazer, assim, uma discussão mais aprofundada, né? Idealmente, presencial, você consegue, em menos dias, manter as pessoas mais focadas e teria um resultado bem melhor. Mas é isso, gente. Vou parar por aqui. E... É isso. Nossa, assim, acho que essas discussões são muito bacanas, super importantes, Lari, né? Eu fico bem à disposição, assim, para qualquer outra situação que você queira conversar e trocar ideias, né? Então, é um assunto, assim, que precisa mesmo ser discutido, né? A gente precisa falar mais sobre o que não se esgota, né? Mas, assim, desejo muito sucesso, acho que você tem contribuições bem importantes a fazer, e a maior de todas é realmente estar mexendo com isso, que todos conheçam outro trabalho que tenha esse foco, né? Sendo feito aí no Brasil. Então, parabéns mesmo. Obrigada. Ah, e agradeço, Marta e Carol, também, pelas contribuições de vocês. Eu sou muito fã do trabalho de vocês duas, então, foi uma oportunidade bem legal poder ouvir melhor as contribuições de vocês e adorei todas, assim, todas as provocações foram muito boas e fizeram sair de um... para espaços que eu nem tinha pensado, assim, ver de óticas que eu não tinha considerado ainda. E também estou muito motivada por... justamente por admirar muito o trabalho de vocês, por vocês terem gostado do projeto, assim, isso para mim é bem motivador, porque dá muito nervoso. É um projeto grande mesmo, é gigante, às vezes eu paro e não sei se eu vou dar conta, mas aí é nesses momentos, assim, de inflar nosso ânimo e nossa motivação que são bem importantes para a gente continuar. E ouvir isso de vocês foi bem motivador, assim. Estou bem empolgada para seguir, energizada para seguir. Que bom, Lari. E, assim, muitas vezes é bem isso, é provocar. A gente fala coisas aqui, né? Ninguém aqui tem certezas absolutas de nada, né? São ideias que a gente vai trazendo e muitas vezes é... é mesmo para te pensar, a gente também está pensando e te ajudar a pensar. Então, assim, não tem nenhuma... nada que seja definitivo e totalmente certo. São ideias mesmo. Obrigado. Muitíssimo obrigado para a Carolina e a Marta. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma avaliação de projeto, assim, tão cuidadosa, sabe? Quase que carinhosa da parte de vocês, né? Eu achei incrível. e eu sou muito grato, tenho certeza que é a Lari mais ainda. Eu tenho só algumas considerações finais, assim, para fazer. Tem o parecer do professor Paulo, né? Eu vou passar ele para a Lari, eu não vou ler ele na íntegra aqui, só comentar, assim, que ele compartilha de várias das opiniões de vocês, se preocupam um pouco com a dimensão do trabalho, né? Amplitude geográfica, número de grupos taxonômicos, principalmente no capítulo 1, né? Enfim, traz algumas referências que eu acho que podem ser legais, não para o projeto em si, mas para a Lari daqui para frente, né? Questiona a questão da taxação também, no capítulo 2, ele coloca alguns argumentos parecidos, assim, com o que aparecer, né? Punitiva, que ele acha que talvez não seja algo interessante, mas, enfim, óbvio que é um parecer fora do contexto da nossa discussão, né? Eu acho que é bem importante a Lari depois conversar com ele. E depois ele passa o texto com uma série de sugestões menores, assim, tá? Então, Lari, vou estar te passando isso depois, mas esses são os principais pontos do parecer dele, tá? Bom, eu vou pedir para vocês duas depois puderem, no tempo de vocês, não precisa ser hoje, mas depois repassar aquele formulário, né? Preenchido, enfim. Tem o e-mail ali da coordenação, né? Mas qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente. Eu, assim, tem várias questões desafiadoras no projeto da Lari, né? E é óbvio que eu tenho as minhas preocupações em relação a isso, não vou dizer que não, Lari, embora eu tenho certeza que você é uma aluna cheia de energia e extremamente capaz, né? E que certamente, pela paixão que você tem por esse projeto, né? Você executaria ou executará ele na íntegra. Mas o tempo nunca joga muito a nosso favor, né? Então, a gente precisa ser pragmático em alguns momentos, tá? E fica claro, assim, nas nossas discussões que a gente, nos próximos dias, vai precisar, talvez repensar algumas coisas ou buscar caminhos mais rápidos para resolver algumas questões que você está levantando, tá? Então, eu já pensando aqui ao longo da tarde de hoje, já pensei num plano B, num plano C, enfim, porque a última coisa que eu gostaria é que um projeto tão legal como esse, né? Que você tem tanto carinho, se torne algo que possa, enfim, te criar uma série de ansiedades nos próximos meses, né? E se tornar mais um problema para você do que algo gratificante. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. E eu sei que você gosta de fazer as coisas, né? Mas, enfim, eu acho que você tem que fazer essa autoavaliação também, junto comigo, com a Natália, enfim, para a gente redimensionar algumas coisas ou pensar em estratégias mais otimizadas para responder as suas perguntas. Uma primeira coisa que surgiu aqui, né? Cara, eu acho, assim, que a organização desse workshop vai ser uma coisa tenebrosa para a sua tese, sabe? Me preocupa demais com isso. Eu sei que está ali dentro do teu cronograma, mas, enfim, eu fico pensando se não seria muito conveniente a gente inverter completamente a lógica da tese. É o capítulo 1 ser o teu capítulo 3. Capítulo 2 ser algo que possa ser coletado ao longo desse ano de forma paralela. E o capítulo 1 de hoje ser o teu capítulo 3, mas, cara, você vai estar lidando com especialistas. É mais difícil, talvez, do que trabalhar com os próprios pescadores, enfim. E todos com a opção de trabalhar ou fazer parte do trabalho em si. Isso vai te consumir um tempo, eu acho, de gestão, né? De organização, que provavelmente vai, enfim, cooptar todo o tempo que você tinha para os outros capítulos. Então, eu fico pensando se não ficaria mais estratégico você ter os dados das respostas dos questionários, fazer um capítulo da tese, assim, capítulo 3, quase que análises exploratórias, descritivas e etc., e levar essa discussão em nível de um workshop com especialistas para gerar um produto prático que não esteja necessariamente vinculado com a tua tese. Você pode defender a tese e, ó, depois defender a tese no mês seguinte você faz o workshop e aí pensa em exatamente aprofundar nessas discussões com os especialistas, mas não vinculado com a sua tese. Porque se ficar dentro da sua tese, eu acho que, assim, vai comprometer os outros objetivos, capítulos, e que eu sei que isso pode acabar gerando algum tipo de frustração. Até porque você tem um doutorado de sanduíche pela frente ano que vem. Então, você tem que cumprir as etapas para ele. Então, pensa sobre isso. Eu sei que tem outros compromissos, mas é algo que eu acho que seria uma estratégia muito conveniente para te dar uma zona de conforto aí. Não são pontos bem. É, então, pensa sobre isso. Com carinho a gente discute isso com a Natália, obviamente. Achei que era importante compartilhar aqui só para aproveitar o calor do momento. Fora isso, eu, assim, cara, eu fiz várias anotações direto no projeto aqui e, pô, eu vou agradecer mais uma vez, mas eu tenho certeza que a Lari vai procurá-las, né? Muitas vezes. E vou pedir, assim, tenho certeza que a Lari vai fazer isso e mantê-las atualizadas, assim, sobre o andamento do projeto, etc. Porque vocês estão contribuindo muito para esse momento super importante do projeto, tá? E, Lari, vamos nessa. mão na massa, tem muita coisa para a gente. Acho que vai dar certo, mas a gente vai precisar ser pragmático, né? No sentido, ó, não vai dar para fazer tudo que a gente imaginou, mas vai dar para fazer muita coisa e muita coisa importante, com certeza, tá? Então, agora é a hora da gente fazer esse balanço e escolher algumas coisas, né? O que talvez seja o prioritário do prioritário, né? Para o teu doutorado. E nunca acaba no doutorado, né? Sim, pois é. Importante lembrar disso, né? Tem vida depois do doutorado. Certamente. Tem trabalhos para fazer depois do doutorado, não vai acabar aí. Certamente. Vamos pensar nisso. Eu senti um pouco isso, né? Porque eu acho que é isso, assim, a Lari está com esse gás todo de querer, né? Fazer tudo, fazer várias coisas importantes, né? Mas eu acho que essa estratégia do Fábio é bem interessante, deixar o workshop para o final, ou mesmo para depois, né? Pensando no quanto ele vai te consumir, Lari. Faz muito sentido. Pois é. Eu confesso que só de ouvir falar nisso, assim, parece que dá um... Que é livre não ter que pensar nisso no meio de todo o resto de dar conta, assim. Sim. Mas é tão difícil desapegar quando a gente acha importante, né? Entende? Mas é isso, não vai acabar aí, né? Não, não estou dizendo que não vai acontecer muito. Pelo contrário, talvez vai acontecer no momento que ele tenha que acontecer. De jeito melhor, né? Vai ser mais efetiva mesmo, né? Então... Eu faria isso, certamente. Mas vamos discutir, pensar e refletir. E Marta e Carol, com certeza eu vou manter vocês atualizadas. Eu já sinto que vocês são parte integrante do projeto. Vocês com certeza estão naquela lista de especialistas que eu já levantei algumas para o primeiro capítulo e é muito por isso que vocês estão aqui também. Vai ter o viés a mostrar já, né? Brincadeira, não? Olha, em tudo que se achar, Lari, né? Estamos aí. Obrigada. Sinto que o projeto já cresceu muito desde que eu ouvi vocês na Sapeco, assim, e foi bem motivador. De lá eu segui bem motivada, assim, tentar... Até mudei bastante o terceiro capítulo, depois de lá, enfim, foi... Está sendo muito motivador trocar com vocês nessa trajetória. Que bom. Larissa, eu acho assim, essa ideia de fazer o workshop depois, com você já doutora, eu acho que vai ser a melhor opção. Você pode terminar o seu doutorado com já esse workshop planejado, né? No dia da sua apresentação, você fala, olha, está planejado para acontecer daqui dois meses, três meses, já temos especialistas que vão participar, acontecerá dessa forma, mas com certeza ele não cabe dentro do teu doutorado. É uma preocupação que você não merece dentro do doutorado. Passa ele com você já doutora. Legal. Então, boa sorte. Me dá um conforto ouvir isso de vocês, assim. Sinto que eu não estou largando mão de algo por não tentar, mas talvez porque não faça sentido mesmo. Beleza. É isso aí, pessoal. Encerro a sessão, então, agradecendo mais uma vez. Obrigado pela tarde. Super proveitosa. Imagina. Eu que agradeço, gente. Todo sucesso aí, Lari, Fábio, Natália. Ótimo. Espero que o nosso próximo encontro seja presencial, que a gente possa discutir tudo isso no mesmo espaço, assim, com cafezinho. Ah, seria ótimo. Então tá, pessoal. Obrigada. Um abraço para todo mundo, gente. Beijo, carosinha. Tchau, pessoal. Beijo, Marta. Tchau, queridos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.